A presidência solicita que os deputados e as deputadas façam seu registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando registrar a presença e posicione o digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera a aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir, votar proposições da comissão e a debater o programa de concessões rodoviárias de Minas Gerais. Passa-se a primeira fada, terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência convida a tomar posse, tomar assento à mesa os seguintes convidados, que já estão aqui, mas eu quero registrar a presença e, como nossos convidados, representando os prefeitos, aqui o nosso prefeito de Itabirito, prefeito Orlando, representando aqui os nossos vereadores, o vereador da Câmara Municipal de Ponte Nova, Guto Malta, representando aqui o secretário, o secretário Pedro Bruno Barros de Souza, secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, CEINFRA, a senhora Fernanda Allen, que está aqui, e registrando a presença aqui, e já chegaram, e quero lembrar que alguns já justificaram o atraso, mas estão chegando. Então, eu quero registrar a presença do nosso prefeito de Teixeiras, Nivaldo Rita, também o prefeito de Acaiaca, nosso amigo Lulú, o nosso vice-prefeito de São Pedro dos Ferros, Topeca, Também registrar o nosso vice-prefeito de Acaiaca, Carlinhos, Rubinho, desculpa, Rubinho, e o vereador também aqui de Raul Soares, Nelson, os demais companheiros, eu vou, assim que for recebendo a lista, eu vou anunciando. Na qualidade de autor do requerimento, e, na verdade, eu sou um dos autores, que nós, a comissão toda, todos os membros aprovaram o requerimento para esta audiência, que deu, que dá origem a essa audiência, passo a tecer minhas considerações iniciais, eu quero, aqui, primeiro, falar um pouco o que nos motivou a realizar essa audiência. Há uns, se não me engano, três anos atrás, em uma assembleia fiscaliza, um então secretário de infraestrutura apresentou, naquela época, a proposta do governo do Estado em dar a concessão de várias rodovias em Minas. mas nós entendemos que aquilo ficou muito tempo parado, porque não falavam mais naquilo. E, de repente, esse ano, nós vimos já nos editais do governo a proposta de concessão de sete rodovias. e duas já foram publicados os editais, já foram leiloadas, já definida a empresa que vai estar administrando. A do Triângulo Mineiro e uma do Sul de Minas. E a que está mais agora em vias, já de publicar edital e tudo, é que está sendo mais comentada, é essa de Ouro Preto. A de Ouro Preto é essa que vai pegar aqui a 356, que sai de Alphaville, e pegando ali até Ponte Nova e Ponte Nova Rio Casca. E o que nos assustou, além de que não foi nada disso falado na região, porque nós perguntamos a vários prefeitos, vereadores, lideranças políticas dessa região, e todos foram dando em dizer que nunca ouvia falar disso, que tinha esse projeto, essa proposta do governo de concessão dessas rodovias. E o valor. O valor que está sendo proposto é um absurdo. O primeiro trecho de 14 e pouco, de 14 reais. O segundo, pedágio de 11, se não me engano, 11,71, para 11,21. E o terceiro, também de 11 reais. E o último de 6 reais. que dá em torno de 44 reais do trevo lá, da 262, lá de Rio Casca, até chegar em Alphaville. E o que nós queremos ouvir por parte do governo é isso que está sendo divulgado. 30 anos e, com seis meses, o que está sendo proposto aqui, além da instalação das praças de pedágio, com seis meses, além da cobrança, é muito pouco. Colocar viatura, uma ambulância, um caminhão reboque, e a praça de pedágio começa a cobrar. Quais serão mesmo as benfeitorias? Qual a melhoria que vai acontecer para estar cobrando tão caro das pessoas que vão estar utilizando, que já utilizam hoje? O prefeito tinha me falado, o prefeito Orlando, são mais de 10 mil veículos por dia que passam daqui a Itabirito. Ora, a R$ 14,00 até Itabirito, são R$ 147,00 por dia. É muito dinheiro que vai estar arrecadando para um trecho tão pequeno e sabendo que o que está previsto de melhoria é muito pouco. isso é uma das coisas que nos levou a fazer essa audiência. Convidamos aqui o secretário de governo, convidamos o vice-governador, porque o mesmo esteve lá em Ponte Nova e falou que isso não estava no programa do governo, que não tinha esse projeto. então a gente, nós fizemos o convite para que ele pudesse então explicar o que é isso, ele como vice-governador, e também o secretário, o secretário da CEINFRA e o diretor-geral do DR. O secretário da CEINFRA está aqui representado pela Fernanda Allen. então eu quero passar a palavra aos colegas que estão aqui à mesa e depois quero já garantir a todos aqui a palavra então todos até os que estão lá na galeria se desejarem falar no final é só fazer a inscrição a porta será aberta entra aqui e vai ter sim o direito de participar de tirar as dúvidas de fazer as perguntas que achar necessário ou de fazer o comentário que achar necessário então passo a palavra aqui ao nosso colega deputado membro dessa comissão deputado Lelec Pimentel de igual forma agradecer a todas e todos nesta que eu posso dizer deputado Marquinho audiência pública que é um processo não foi um evento feito na cidade de Ponte Nova para começar um debate tão profundo que implica numa relação de proibição do ir e vir das nossas comunidades a partir desta decisão de governo que aponta para a construção de quatro praças de pedágio sem nenhuma benfeitoria numa contradição porque aliás contradição é a cara do governo Zema ele agora só para se ter ideia aqui nesta audiência acabo de vir da comissão de finanças e orçamento onde a isenção do IPVA que tem tudo a ver com o tema que aqui nós vamos debater para as locadoras do Salim Matar com ameaças inclusive a esta casa de que a Fiat vai embora até a gente está achando legal porque se a Fiat quiser ir embora ela bota o Salim Matar na garupa e leva porque de repente outras locadoras vão querer se instalar em Minas Gerais então ao mesmo tempo que ele fala que não vai aumentar o salário da segurança pública dos servidores porque tem baixa arrecadação e abre mão de 1 bilhão e 100 milhões de reais em 5 anos para beneficiar as locadoras de automóveis tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui porque a contradição é que os veículos da APAI os veículos da Santa Casa os veículos das entidades que prestam serviço não estão lá no benefício da lei então a gente sabe que quem não tem recurso e abre mão de 1 bilhão no mínimo está apontando uma contradição para nos dizer corrupção e quero chamar um santo deputado Marquinho para nossa luta Dom Luciano Mendes Pedro Mendes de Almeida Gilson sofreu um acidente na Serra da Santa e daquele acidente em decorrência dele quando o corpo de bombeiros estou vendo aqui também representando o município de Ouro Preto Juscelino além dos prefeitos que estão presentes já cumprimentamos aqui a cada um Lulu de Acaiaca o nosso querido Nivaldo de Teixeira está aqui o prefeito Orlando de nossa querida Itabirito Topeca de São Pedro dos Ferros vereador Nelsão todos que estão aqui sabem da história de Dom Luciano ligada a Serra da Santa Serra da Santa que está localizada deputado Alencar ali no município de Itabirito onde quando o corpo de bombeiros foi tirar Dom Luciano o cinto havia cortado aqui o pescoço e em decorrência disso perdeu muito sangue e veio a contrair hepatite Dom Luciano naquele acidente grave que morreu o Padre Ângelo Padre Ângelo que estava junto com Dom Luciano então eu chamo Dom Luciano que é servo de Deus está com o seu processo de canonização no Vaticano para a nossa LIDE porque além das denúncias que nós vamos trazer nós entramos com o projeto de lei nesta casa projeto de lei 909 2023 que dá a denominação do trecho da BR 356 e as MGs 262 e 329 que compreende os municípios de Nova Lima de Itabirito de Rio Acima de Ouro Preto de Mariana de Acaiaca de Barra Longa de Ponte Nova de Urucânia de Piedade de Ponte Nova de Rio Casca como Rodovia Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida primeiro chamar alguém que lutou por justiça para que a gente possa ter nome neste lugar onde muita gente dependerá das decisões políticas desta aberração chamada concessão e eu quero dizer o porquê dessa aberração lá na repactuação da bacia do Rio Doce prefeito Lulu o governo Zema aponta que parte daquele recurso vai ser para a recuperação desta rodovia que agora a gente pretende que a Assembleia Legislativa possa dar o nome de alguém que lutou por justiça por isso evocamos Dom Luciano e depois disso ele quer abrir a concessão para depois de três anos a empresa que venceu o leilão começar a cobrar esse é o absurdo mais grave aqui denunciado e que começou a ser denunciado em Ponte Nova e quero chamar atenção para a nossa população do distrito de Cachoeira do Campo e ali do derredor são os distritos que pertencem ao Ouro Preto ali pelo que se recuperou das imagens aqui do deputado Marquinho há uma criação de uma alça que retira todo o tráfego em tese seria um excelente projeto não fosse arrebentar a economia dos trabalhadores que são mais de 3 mil pelos dados que nós temos que dependem diretamente daquela relação com a rodovia portanto além das praças de pedágio do valor abusivo ainda tem o ato de ignorar de deixar invisível comunidades inteiras que eu digo só Cachoeira do Campo e em torno provavelmente é maior que 200 municípios de Minas Gerais em população então eu quero além de chamar Dom Luciano para a nossa lide deputado Marquinho esta audiência pública ela é fruto também da prioridade desta comissão de participação popular que vai tratar das rodovias nós sabemos que o governo de estado abriu um leilão no sul de Minas e está aqui o prefeito Luizinho eu fui secretário lá junto com o prefeito Luizinho e quando o Guto que está aqui era prefeito em Ponte Nova eu também trabalhei lá na prefeitura cuidando de moradia muita alegria de tê-los aqui mas lá no sul de Minas abriu um leilão com um valor uma empresa só no certame e o valor inicial subiu mais dois três reais Luizinho vai contar aqui pessoalmente para nós então aqui a caixinha de surpresa vai demonstrando que além de ineficiente o governo não tem certeza de quais são os projetos de duplicação de segregação de pista de instalação de equipamentos de segurança para dar garantia aos pedestres para poder melhorar o traçado a Serra da Santa com o tráfego de carretas de minério não é mais um lugar da década de 70 deputado Alencar esse traçado está superado no entanto vão abrir para poder cobrar pedágio nós não sabemos e eu quero então por fim reafirmar aqui diante do governo de estado e de todos que estão presentes que é interesse das mineradoras a cobrança do pedágio e a imposição de mais essa crueldade no nosso trecho porque afinal de contas são elas as grandes beneficiárias desta proposta de concessão primeiro porque elas hoje dominam e trazem insegurança gravíssima na rodovia e serão as beneficiadas porque elas ditarão onde é que vai ser feita alguma befeitoria que para elas defendendo em causa própria será o grande traçado e o povo pagando 44 reais e 4 centavos para ir no trecho inteiro mais 44 reais e 4 centavos para voltar quase 90 reais prefeito Orlando este é o crime que nós aqui entendemos ser papel desses deputados e a presença de cada autoridade aqui demonstra que nós não apoiamos e nós não queremos este que é para nós um jeito de se livrar não é daquela obrigação do estado inclusive porque assumiu o trecho da BR 356 que hoje o governo federal está mantendo uma obra milionária lá em Itabirito e agora quer colocar todos os benefícios inclusive a repactuação para colocar na mão das empresas privadas para explorar o ombro dos mais pobres porque rico vai pagar tem condições de pagar mas isso vai recair sobre os empregos sobre aqueles que não poderão ir e vir e sobre aqueles e aquelas da nossa região dos confidentes fui eleito majoritariamente nesta região junto com outros deputados que estão aqui e nós não podemos lavar as mãos e ser omissos obrigado deputado Marquinhos são essas as considerações iniciais que Dom Luciano traga luz para este debate importante para as vidas de nossos municípios obrigado deputado Leleco eu antes de passar a palavra aos demais colegas aqui da mesa e também aos nossos deputados que se fazem presentes agora nosso companheiro deputado Luizinho também está aqui hoje ele falou que ele está aqui como convidado o nosso deputado Alencar Alencarzinho Alencar de Itabirido ele está aqui também em nome dos moradores de Itabirido olha eu queria passar um pouco sobre o que que é quais são as rodovias que o governo está colocando dentro desse programa de concessões rodoviárias de Minas Gerais aqui não tem televisão aqui não acho que não só lá achei que tinha agora o ar não tem não então são sete rodovias duas já teve a publicação de editais que foi a do Triângulo e a do Sul de Minas pode mudar só para eles entenderem bem essa aí que é a do lote de Ouro Preto que colocou o nome Ouro Preto que é a que sai lá de Alphaville tem uma praça de pedágio lá P1 entre Alphaville e Itabirito depois uma outra praça P2 entre Itabirito e Ouro Preto e ali é a alça onde o Leleco já registrou aqui já comentou de cachoeira do campo aquela bolinha lá depois tem a outra praça lá a terceira praça que fica ali próximo ao trevo de Acaiaca e depois a última praça a quarta que está lá já entre Ponte Nova e Rio Casca eu queria você não colocou aí os valores que estão previstos não aí aí está o primeiro trecho a proposta é de 14,51 o segundo trecho é de 11,71 terceiro terceira praça de pedágio 11,24 e a quarta praça 6,58 que dá um total de 44,04 centavos se pode isso inicialmente é isso aí está na proposta depois nós vamos ouvir aqui a Fernanda que vai pode mudar aí tem mais? tem? então é é isso aí eu vou quero passar a palavra ao nosso colega deputado Luizinho deputado estadual para também fazer suas colocações Marquinhos boa tarde a você a todos aqui da mesa a representante do governo a todos que estão aqui conosco as que estão nos assistindo nós já tivemos esse debate aqui e o governador mandou aqui a Fernanda nós a respeitamos muito mas o governador Zema ele não tem consideração com o estado Marquinhos não vem discutir os problemas sérios da nossa estrada do nosso estado prefeito em nenhum momento mandou seu líder de governo ou seu secretário com todo respeito a Fernanda mas o Zema esse governo é um governo atrasado os países desenvolvidos quando se iniciou o neoliberalismo de entregar todo o estado a iniciativa privada já estão revendo isso governo atrasado atrasado rodovia coisa atrasada que é moderno hoje são os trens por exemplo as hidrovias como tem na nossa região que não se considerou um atraso uma administração atrasada o Zema parece é o antigo não é o novo não se resolve os problemas do estado entregando a iniciativa privada veja o caso da 050 que passa lá em Passos 20 anos cobrando pedágio não fizeram obras vão fazer passar batom tapar buraco e pintar é isso que vão fazer é um desrespeito e vão arrecadar 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 quando a Fernanda veio aqui eu falei com ela falei não vai ter disputa não sei para que ficar falando não vai ter disputa os grandes fundos de investimento se unem e vão ganhar todas as licitações vão arrecadar o dinheiro e depois vão embora vão fazer igual as lojas americanas que eram fundos de investimentos cada um tem um pedacinho põe na bolsa aí a hora que arrecadar tudo Marquinhos vai falar quebrou deu problema é isso que vai acontecer é isso que eu com cara de bobo que o Zema acho que é bonito privatizar não é mais não isso nós já vimos que não deu certo tem outras propostas para as nossas rodovias o preço que cobrou Fernanda dá na nossa região deputado foram 7 milhões por quilômetro de estrada 7 milhões de reais por quilômetro são 3 bilhões para 400 quilômetros está lá o trecho sul de Minas 3 bi para 400 quilômetros daria para fazer ferrovias a 6 milhões do quilômetro da nossa cidade até aqui em BH um atraso o governo do Zema é um atraso está entregando o Estado de graça achando que isso é ser moderno desenvolvimentista não é estão falando de esquerda ou direita estão falando de ver a história o que deu certo o que não deu e não tentar reproduzir o que deu errado não olha para trás não conversa não dialoga sequer foi na nossa região fez uma audiência pública lá Marquinhos acho que online em 2021 nem ouviu as pessoas quando nós questionamos respondeu com um ofício lá dizendo que estava extemporânea fora do prazo e não podia ouvir ninguém e para finalizar eu estava comentando com o deputado Alencar viu Fernanda é porque você não mora na nossa região porque o Zema não mora na nossa região não tem empatia não tem sensibilidade quando vai lá vai de avião avião não paga pedágio ou se for vai em carro oficial mas lá Fernanda nós temos gente por exemplo em Muzambim vai acontecer também na sua região que trata saúde nas cidades polos quem tratar tiver morar em Muzambim for tratar câncer na nossa cidade vai pagar mil e quinhentos reais por mês a prefeitura pode levar a prefeitura leva um carro seis horas da manhã volta seis horas da tarde é um sofrimento não tem sensibilidade fica achando que comparar com São Paulo o ex-secretário que estava aí era paulista viu Fernanda você foi assessora dele paulista o que é bom para os paulistas não é bom para os mineiros não São Paulo tem o dobro da nossa população e tem metade do território nós temos 853 municípios em 20 milhões de habitantes São Paulo tem 600 e pouco 600 e pouco 40 milhões de habitantes então nós temos muitas pequenas cidades umas próximas das outras uma cidade depende da outra depende por uma questão econômica por uma questão de saúde e depende também por uma questão social o filho quer visitar a mãe quer visitar os parentes não é igual São Paulo eu trabalhei em Limeira você só tem grandes cidades Limeira tem 300 mil habitantes o Laleca conhece então tudo se resolve ali você não precisa deslocar as pequenas cidades de Minas Gerais 853 municípios Zema você talvez não tenha essa preocupação social que nós temos mas as pessoas tem que se deslocar de uma cidade para outra para buscar saúde ou às vezes trabalham eu estou falando que vai repetir nos outros locais eu vou te dar um exemplo o Laleca teve voto na nossa região e conhece muito bem tem cidades vai acontecer isso onde já estou propondo agora mas é um desastre viu Fernanda uma irresponsabilidade vai desidratar as pequenas cidades por exemplo a Alterosa a cidade que eu nasci fica a 30 quilômetros de Alfenas vai ter que pagar pedágio tem umas 200 pessoas de Alterosa que dão aula em Alfenas trabalham em Alfenas basicamente dando aula somos uma cidade universitária essas pessoas vão acabar mudando para a nossa cidade porque não compensa mais ir e voltar sabe o que vai acontecer vai esvaziar as pequenas cidades e concentrar nas cidades polo que é ruim a França tem 20 mil municípios pequenos municípios os Estados Unidos tem mais municípios o Zema é o governo do atraso não é capitalista não é neoliberal não é do atraso governo do atraso nem liberal ele é nem liberal ele é do atraso do entreguismo isso é falta de conhecimento administrativo neófitos na política um monte de neófitos que entrou bonitinho alguém contou deve ter lido algum livro de neoliberal liberalismo achou que é bonito bonito ser feio tem até um artista que diz isso é bonito ser feio nós estamos perdidos viu Alencar esse governo aí está lá atrás o mundo está lá na frente infelizmente nós brigamos viu Fernando o que você falou aqui eu te falei não aconteceu não teve concorrência nenhuma nossa tarifa era de 10 a 12,70 passou foi para 13,17 a concorrência foi para cima porque puseram a inflação e puseram o preço máximo mais a inflação mais a inflação do período de quando fizeram a audiência pública então Fernando eu lamento você estar aqui eu sei que você não tem responsabilidade nenhuma principalmente por ser mulher não vamos desrespeitar nem que se fosse homem ou mulher mas é lamentável que o governador Zema não venha debater com o povo mineiro com os representantes do povo mineiro os problemas sérios estruturantes do nosso estado principalmente o transporte não venha aqui conversar conosco manda a chefe a chefe lá do setor que infelizmente não tem poder nenhum de decisão aqui não é Fernando manda o quarto quinto escalão para conversar conosco aqui na assembleia viu olha cá com todo o respeito a Fernanda não tem culpa nenhuma está aqui cumprindo uma tarefa administrativa de funcionário concursado só isso só para fazer valer a obrigatoriedade de estar presente a representatividade do governo técnica administrativa lamentável o governador Zema levar o nosso estado de Minas Gerais ao passado ao atraso aquilo que não deu certo viu parabenizo você por esse esforço por esse trabalho lutar nós vamos lutar contra esse tipo de governo seja nas ruas seja na tribuna seja nas nossas cidades seja nas estradas vamos lutar em cada canto para que não permitamos que esse governo desmonte o estado pior leve o nosso estado a administração que já está ultrapassada nós veremos no futuro as consequências desastrosas desse governo lamentável viu Marquinhos esperamos que a gente consiga eu entrei no tribunal de contas esperamos também um resultado lá para ver se suspenda essa questão da nossa região parabéns e a todos que estão aqui todos que estão nos assistindo lutemos lutemos sempre obrigado deputado Luizinho quero também registrar aqui a presença do deputado Caso Henrique que se faz aqui presente dando continuidade eu quero passar a palavra ao nosso colega deputado que aqui agora está como convidado já que ele fez questão de registrar então vou passar a palavra ao nosso amigo deputado Alencar da Silveira senhor presidente Marquinhos primeiro parabenizar vossa excelência e toda a comissão por trazer esse debate aqui ao meu prefeito Orlando também seja bem-vindo nessa casa mas estou aqui fiz a questão de tirar o paletó de tirar a gravata estou aqui como morador de Itabirito estou aqui como primeiro morador do Ribeirão do Eixo Ribeirão do Eixo para quem não conhece depois da praça de pedágio não dá um quilômetro da Débora muito menos de um quilômetro o morador de Ribeirão do Eixo está pagando pedágio na 0,40 e sabe o que aconteceu até hoje? zero e sabe o que está acontecendo na 0,40 Fernanda pode falar isso apesar de ser federal eles estão devolvendo agora exploraram colocaram só só o poço de pedágio e não fizeram nada todo mundo aqui usa 0,40 o que foi feito na 0,40 nada então estou aqui como morador de Ribeirão do Eixo morador de um distrito que trabalha em Belo Horizonte morador de um distrito que eu venho aqui pago pedágio ali todo dia e não vejo nada e vejo vários acidentes eu estou trabalhando lá na Coca-Cola eu saio do Ribeirão do Eixo e vou para Coca-Cola todo dia para trabalhar e estou pagando pedágio e estou pagando pedágio e não estou vendo melhoria nenhuma agora voltando para Itabirito sou morador de Itabirito antes eu quero lembrar que no mundo inteiro todas as rodovias são exploradas mas são feitas a pessoa faz a empresa faz a rodovia e depois disso ela explora nós temos rodovia privada e rodovia pública eu quero pagar eu vou pagar pedágio e vou em uma rodovia no governo inteiro é desse jeito no mundo inteiro é desse jeito aqui no Brasil não nós vamos fazer uma estrada e vamos deixar o pessoal explorar agora eu estou aqui como morador de Itabirito eu trabalho em Belo Horizonte eu venho todo dia para Belo Horizonte como é que eu vou pagar mais 13 reais 13 12 reais 12,50 14 reais eu sou morador de Belo Horizonte de Itabirito mas trabalho aqui em Belo Horizonte eu vou pagar 14 para ir 14 para voltar são 30 mil por mês 3 vezes 2 são 600 reais eu não ganho isso eu não sou morador só de Itabirito não eu não sou só trabalhador em Belo Horizonte eu sou estudante que eu saio de Itabirito e venho para Belo Horizonte e a banca eu ajudo que eu pago que a prefeitura de repente não pode pagar aquela que paga hoje quanto que vai ficar isso o empresário que já tem um contrato com a prefeitura vai pegar a van vai vir para Belo Horizonte e vai pagar mais 30 reais por dia então como morador de uma região dos Inconfidentes eu moro em Amarantina eu trabalho lá no Farid em Amarantina eu moro eu trabalho no Farid eu moro em Itabirito e trabalho lá em Cachoeira do Campo lá no Farid eu ganho sabe quanto eu ganho 2.800 reais por mês porque eu ganho bem eu sou gerente da loja nossa lá do Farid lá em Cachoeira do Campo eu ganho e vou pagar agora 12 reais para ir 12 reais para voltar será que o governo não pensa nisso? essa discussão vem antes o Marcato teve em Ouro Preto e o Ricardo de Oliveira que era vereador lá em Itabirito fez o convite para ele ir lá em Itabirito é para apresentar o pedágio o prefeito Orlando o Ricardo de Oliveira pegou e falou assim vem cá o secretário vem apresentar para a população o pedágio com a boca cheia achando que era bonito peguei para o Marcato e falei você não passa nem perto porque se você passar perto como morador de Itabirito nós vamos encher aquela Câmara Municipal e você não vai conseguir falar com todo o respeito e ele não foi a população de Itabirito não merece isso a população de Amarantina de Cachoeira do Campo e de Ouro Preto mas eu sou morador agora de Ouro Preto eu tenho um turismo que a gente faz em Ouro Preto eu recebo aqui na minha pousada ela é 60 reais 70, 100 reais por dia eu sou pequeno empresário agora é 70 reais por dia e a pessoa para ir para Ouro Preto vai pagar 30 reais para ir para 30 para voltar como é que eu vou conseguir levar o pessoal será que o governo não entende isso que o governo faça uma rodovia e que o governo expor essa rodovia porque nós temos que ter público e privado isso não existe no Brasil então tá bom eu como morador de Itabirito eu quero uma estrada boa eu quero uma estrada boa porque quem que o setor a estrada de Itabirito para Ouro Preto quem que o setor a estrada de Itabirito para Belo Horizonte foi o prefeito de Itabirito para quem não sabe o DR não fez não autorizou autorizou o tapa-buraco fazer aquilo ali porque senão na última chuva a gente tinha ficado sem estrada e nós ficamos dois ou três dias sem estrada nós ficamos dois ou três dias sem estrada porque o governo não fez o que que aconteceu o governo federal agora deu de presente nesse final do ano e o governador tá com a pedágio governador Fernanda tem que entender sei que o governo não entende isso ele não pode fazer uma maldade dessa e nós eu morador de Itabirito nós vamos fazer o maior movimento na região dos inconfidentes que o governador já viu em Itabirito Ouro Preto Mariana a Marantina pode ter certeza que nós não vamos ficar parado quero agradecer o Orlando por toda a força que dá nas rodovias ali porque é ele que fez o que o governo não fez e agora eles querem explorar uma coisa que não tem o direito de explorar quando eu vi nos próximos três anos nós vamos pagar esse dinheiro todo mas nós vamos ganhar pintura de faixa tapa-buraco e capina espera aí gente isso é uma falta de vergonha isso é uma no popular eu estou no popular isso é uma sacanagem com o povo da região dos inconfidentes obrigado obrigado deputado Alencar quero também passar a palavra ao nosso companheiro amigo deputado achei que ele estava aqui ainda é uma pena o caso Henrique já tenha saído mas passo a palavra aqui ao nosso companheiro também representando aqui os vereadores nosso vereador Guto Malta da Câmara Municipal de Ponte Nova Boa tarde a todos e a todas boa tarde presidente Marquinhos presidente da comissão de participação popular da Assembleia Legislativa de Minas Gerais boa tarde deputado Leleco meu grande amigo foi meu assessor de habitação quando eu fui prefeito em 2013 e 2016 agora sou vereador boa tarde prefeito Orlando prefeito de Itabirito boa tarde deputado Luizinho deputado Alencar aos meus amigos prefeitos da região de São Pedro Serros Lulú está tão bonito Lulú que eu nem te reconheci ao Nivaldo aos vereadores e vereadoras de fato eu comungo também da fala dos deputados que aqui falaram e fizeram uma exposição muito bacana nós vivemos um estado excludente nós vivemos uma região a zona da Mata Norte empobrecida que merece outro tipo de investimento do governo estadual aliás registro aqui deputado Marquinhos que eu não sabia nem da existência da figura do vice-governador cumprimentar aqui Juscelino na pessoa Juscelino cumprimento meu amigo Ângelo Oswaldo mas foi só vossa excelência ao comparecer numa reunião da Câmara Municipal e aqui eu represento o nosso presidente doutor Edson Marink de Paula quando o senhor levou lá pra nós a questão da Chame a Frida que é um projeto também importante de combate à violência contra as mulheres e que nós não temos sequer o WhatsApp na delegacia porque não tem servidor lotado na delegacia não tem médico legista hoje as famílias dependem de Itaberito e às vezes demora 24 48 horas para liberar um corpo porque sequer nós temos médicos legistas para atender uma delegacia regional em Ponte Nova nós estamos falando de Ponte Nova que é uma cidade macro e micro em diversos segmentos e aí de repente quando vossa excelência anuncia a proposição da audiência pública sobre a instalação do pedágio de repente aparece o vice-governador aliás com um grande aparato de 10 carros e aproximadamente 50 seguranças eu acho que o que ele gastou de diária de despesa foi o que ele investiu em Ponte Nova nos últimos 4 anos então a gente fica e de repente ele aparece a gente sabe que é fazendo um contraponto fazendo uma reação à presença do deputado Marquinhos que foi lá juntamente com o Leleco levar chamar a atenção da nossa região que até então nós não estávamos sabendo não estávamos sabendo de nada e ele negou de fato ele continua negando o deputado diz que na verdade está ainda na modelagem que não tem nada de concreto está apenas na modelagem na consulta na análise técnica para saber se vai ter ou se não vai ter o pedágio mas sexta-feira salvo o melhor juízo sai na Folha de São Paulo inclusive que o próximo lote a ser licitado deputado Alencar é o lote que trata de Rio Casca Ponte Nova Acaiaca Mariana Ouro Preto Itabirito e Belo Horizonte então nós temos que ter muita atenção com relação a isso evidentemente que nós sabemos que o grande erro estratégico do Brasil na década de 60 foi abandonar a ferrovia a gente sabe do que isso corresponde lá na nossa região de maneira significativa não é Nivaldo e Lulu a queda o empobrecimento da Zona da Mata está relacionado com a desativação da linha férrea isso né Nelson nossa região ali Raul Soares Rio Casca continua sentiu muito essa desativação mas é que a gente quer que eu vi agradecer acho que pela primeira vez na minha vida deputado eu compareço aqui nessa casa para participar de uma audiência como convidado pela primeira vez na minha vida sempre sempre tive uma relação assim de muita distância da Assembleia com relação a nós né a não ser quando era evento de Associação Menina dos Municípios mas pela primeira vez esse protagonismo de Marquinhos de Leleco dessa comissão de trazer os prefeitos e vereadores para serem ouvidos e ouvir atentamente Fernanda cumprimentá-la eu peço perdão eu não te cumprimentei perdão é ouvir atentamente Fernanda o que que você pode nos trazer de informações consolidadas concretas para que a gente possa avançar nesse debate muito obrigado e um prazer estar aqui representando a todos os vereadores e vereadoras das cidades atingidas pelo pedágio do governo excludente muito obrigado vereador Guto quero também registrar a presença do nosso companheiro deputado Ricardo Campos que é membro dessa comissão é o nosso vice-presidente aqui da comissão de participação popular a quem eu passo a palavra obrigado presidente deputado Marquinho Lemos quero aqui em seu nome nome do companheiro deputado Leleco estou vendo aqui também o deputado Alencar saudar todos os colegas deputados e deputados que aqui passaram ou passarão e dizer da importância que é de ter esse debate aqui hoje para um assunto que para mim já é corriqueiro essa questão do pedágio que eu vivo hoje lá na BR-135 e que eu não desejo que vocês vivem nas suas MGs nas suas estradas então Marquinho quero parabenizar pela iniciativa de trazer esse debate aqui e mais ainda que a partir dele possa sair bons frutos para que a sociedade não seja prejudicada naquilo que é competência do Estado quero cumprimentar os demais participantes debatedores aqui da mesa em nome do nosso vereador e através aqui do meu amigo vereador Nelsão lá de Raul Soares cumprimentar todos aqui presentes eu acho Marquinho que a nossa comissão tem essa capilaridade de trazer o debate daquilo que é real na vida do povo nós temos uma experiência muito ruim hoje de uma gestão ineficaz ineficiente que é o contrato do pedágio da BR-135 a Ecovias que é do trecho que liga Montes Claros a Curvelo até aqui ali no trevão da 040 onde nós vimos hoje um pedágio alto as obras com mais de 3 anos que eram para ter sido conclusas até hoje nem na metade daquilo que foi proposto na oferta do contrato e o pior de tudo Marquinho nós temos ali uma concessão feita por 30 anos pelo Estado onde nesse atual governo já teve um reajuste de quase do dobro do valor da concessão originária e nós não tivemos nem metade dos investimentos previstos e para piorar ainda parte dos recursos da concessão da Ecovias da BR-135 que deveriam ser utilizados para melhorar as vias o asfaltamento das BRs das MG's do Norte de Minas do Jequitionha do Mucuri que percorre o trecho do pedágio não são investidos então gente nós temos um exemplo a não ser seguido o pedágio da 135 o governo vai alegar que foi concedido na outra gestão mas em 6 anos do atual governo não foi feito nada para corrigir o que teve de ruim no contrato anterior e aí nós estamos questionando o contrato estamos questionando as obras não conclusas da duplicação dos trechos que deveriam das terceiras faixas nos trechos que deveriam ainda mais os reajustes indevidos acima da inflação ainda mais foi aprovado aqui na Assembleia e foi vetado pelo governador durante o período da pandemia a isenção para passageiros de cade único para veículos da saúde temos aqui a proposta do deputado Marquinhos Lemos para isentar de pedágio as praças de pedágio os veículos da área da saúde enfim a experiência ruim está ali no pedágio da 135 e nós não queremos que vocês tenham a mesma nas suas rodovias e no resto do estado então deputado Marquinhos parabéns pela iniciativa de trazer esse debate aqui e eu peço aos nobres deputados que esse debate não fique só aqui para as vias que ainda não foram concedidas a iniciativa privada mas que nós possamos discutir tudo aquilo que não está legal que não está coerente com a realidade do cidadão mineiro nas demais rodovias do estado e por isso eu peço sempre o apoio para as questões também do norte de Minas do Jequitião e do Mucuri que já vivem na prática essa ruim iniciativa da privatização da rodovia mineira parabéns deputado Marquinhos deputado Leleco contem conosco aqui para fazer esse enfrentamento e esse debate com o estado e com a sociedade Obrigado deputado Ricardo Campos com a palavra prefeito municipal de Itabirito Orlando Amorim Boa tarde presidente Marquinhos a qual eu cumprimento por esse trabalho essa iniciativa de estar à frente dessa comissão nessa sexta reunião e que já vem se debatendo como nós estivemos lá em Ponte Nova e que foi muito produtivo juntamente com o Leleco que aqui hoje está presente também o nosso vereador Guto Malta que nos recebeu também lá em Ponte Nova nosso prefeito Nivaldo lá de Teixeira Lulú de Acaiaco o prefeito de Ferros o São de Raul Soares o deputado Tuizinho o deputado Ricardo Campos também o Carlos Henrique que saiu o deputado Alencar que é o nosso representante do nosso município que está aqui hoje como munícipe itabiritense e que já falou Boa tarde a todos eu quero deixar a minha palavra como uma experiência de gestor local da nossa região de Itabirito nós estamos passando por uma dificuldade muito grande e no primeiro governo do governador Romeu Zema eu quero deixar registrado que nós recebemos a Fernanda que aqui hoje está presente e também o secretário Fernando Marcato na ocasião e por duas vezes nós estivemos reunidos uma vez no BDMG e outra vez na prefeitura de Itabirito onde eles nos apresentaram o projeto de duplicação da BR-356 e disseram que o projeto se estendia até Rio Casca na ocasião nós debatemos sobre o projeto e eu tive como opinar uma vez que eu sou engenheiro civil e já trabalhei muito na atividade de rodovia como projetista e também como executor de obras rodoviárias então a gente teve a oportunidade de fazer algumas intervenções e que a Fernanda levou essas intervenções com a possibilidade de fazer com que elas fossem executadas no trecho de Itabirito porque a 356 ela antigamente ainda quando garoto ela cortava uma parte de Itabirito que hoje se transformou na avenida dos Inconfidentes e depois com essa ampliação a rodovia passou para outra parte da extremidade do município mas também cortando os bairros e deixando uma sequela muito grande entre divisão onde que os nossos municípios tem que atravessar a 356 para poder chegar até o centro de Itabirito e isso traz muito risco é um ponto negro para a rodovia então foram essas intervenções que a gente discutiu mas o que eu mais quero dizer para vocês é o seguinte nós não podemos parar no tempo a evolução ela é grande o que nós tínhamos de número de carros e caminhões há 20, 30, 40 anos atrás nós temos hoje muito mais é um número muito grande deputado então isso está trazendo um transtorno para todos nós Itabiritenses e colocando em risco a vida de todos nós nós temos que fazer alguma coisa o governo tem que fazer alguma coisa eu trabalhei na época da duplicação da 381 quando o governador era o Hélio Garcia nós fizemos até São Paulo a divisa com São Paulo onde foi dividido em lotes de 25 quilômetros e várias empreiteiras trabalharam onde que a rodovia pôde ser duplicada com uma velocidade ampla e depois foram colocados os pedágios aí sim realmente funcionou como está até hoje que o pedágio funciona para uma manutenção da rodovia e muitas vezes atendendo ali em questões de necessidade quando ocorre algum evento de uma batida ou que você ficou com algum problema no seu carro você tem um socorro mas fazer isso na nossa região onde que eu comentei com o deputado Marquinhos hoje ali é uma região turística Ouro Preto Mariana Itabirito e seguindo para a zona da mata nós temos um volume de carro muito grande e está só aumentando com o número de carretas porque a nossa atividade maior é o minério de ferro então temos muitas minas que estão saindo para serem exploradas e isso está aumentando o número de carretas e isso está matando e como gestor nós hoje estamos tentando salvar as pessoas que se acidentam no trecho da Santa do trecho de Itabirito então fizemos um esforço de ampliar e melhorar a nossa brigada de bombeiros para poder trabalhar essa questão de salvar as vidas que acontecem porque quando acontece um acidente ali as pessoas ficam encarceradas dentro do carro de tão agressivo que é a batida ou quando não morre então fizemos essa questão de ampliação de melhoramento da nossa brigada e agora dia 17 estamos inaugurando o nosso SAMU para poder exatamente ajudar a essas pessoas vamos construir um L ponto na nossa UPA para poder melhorar a velocidade de atendimento para que essas pessoas cheguem até a nossa UPA e possam pegar uma aeronave e chegar até o hospital João 23 que seja então estamos trabalhando e fazendo a nossa parte como gestor agora não podemos em hipótese alguma concordar em fazer pedágio cobrar 3 anos sem fazer nada porque capina pintura isso já está sendo feito pelo DENIT nós passamos pela maior chuva de todos os tempos na região dos Inconfidentes em 2022 onde a nossa cidade de Itabirito foi devastada 8 metros de altura subiu o nosso Rio Itabirito levando o nosso comércio levando tudo que nós tínhamos pela frente e também trazendo um prejuízo enorme para nossas encostas como foram as encostas da BR-356 que caiu desmoronou pelo encharcamento o saturamento do solo então simplesmente fazer esse trabalho de capina não resolve o problema da 356 em curto prazo nós temos que entrar imediatamente e a gente coloca várias preposições nós temos o acordo de Mariana tiram a parcela desse acordo de Mariana que tanto impactou a todas as nossas cidades que seja da zona da mata que seja até Itabirito Nova Lima que pegam a parte do Alphaville para poder fazer essa rodovia dar essa condição esse presente para toda a população que sofre nós hoje gestores nós estamos trabalhando para diminuir o preço da passagem municipal estamos subsidiando o preço da passagem de Itabirito hoje seria 8 reais e a população paga 3 reais e o subsídio da prefeitura para a gente poder transitar dentro da cidade e nós vamos pagar pedágio tirar a possibilidade da gente ir e vir com um preço mais justo então aí realmente nós estamos na incoerência na incoerência o governo federal está trabalhando os deputados estão trabalhando para conseguir verbas recursos para subsidiar os ônibus da cidade como também Belo Horizonte eu tenho certeza que em outros municípios estão recebendo é pouco mas está recebendo e está ajudando então nós não podemos ir nessa contramão nós temos que pensar que a rodovia precisa precisa e muito muito de ser uma rodovia duplicada que tenha uma terceira faixa que tenha a correção dos pontos negros que tenha interseções seguras para que a gente possa atravessá-la que tenha os viadutos que nos permitam fazer a transição de um lado e de outro que foi ceifado pela rodovia é isso que nós precisamos sim assim como até a caiaque precisa Rio Casca precisa mas da forma como está proposta nós somos contra definitivamente não porque se nós estamos trabalhando para ajudar o povo das nossas cidades e aqui eu falo por todos os municípios Mariana Ouro Preto está todo mundo trabalhando para subsidiar as passagens de ônibus que está ficando cara para o povo apesar de ser uma região em que nós temos recursos que são findáveis e que nós temos que trabalhar com desenvolvimento sustentável nós temos que pensar nessa população e a população vai ficando idosa acima de 65 anos não se paga mais ônibus né então tudo isso é importante para nós presidente Marquinhos para que a gente lute convença realmente ao governo Zema que tenha uma sensibilidade que pegue desse recurso do acordo de Mariana né que tenha um financiamento do Banco Mundial que tenha um financiamento do Banco do BDMG para fazer essa obra e depois faça o pedágio uma outra justificativa que o deputado Alencar colocou e que nós nos deixa preocupado é o pedágio que está na 040 foi feito o pedágio e até hoje não se fez um centímetro de alargamento daquela via segregação e as pessoas estão morrendo nós estamos fazendo o projeto com as empresas junto com os prefeitos e levando na via 040 que é a concessionária para levar até o DENIT para levar até a NTT para aprovar esse projeto arrumar o dinheiro para fazer o trevo porque não temos resposta do governo federal para 040 eu fiquei abismado na campanha dos presidentes ninguém falou nada da 040 só da 381 do segmento para governador Valadares e a 040 ficou de fora desse assunto falou juiz de fora mas não teve aquele empenho para poder a gente falar do trecho até juiz de fora para poder fazer a concessão a via 040 ficou quantos anos deputado e agora está saindo para ter uma nova concessão no final do ano e até quando a outra vai entrar para poder recurso para poder fazer e nós vamos deixar morrer o povo o povo de moeda o povo de Belo Vale que não tem um trevo para entrar que leva às vezes meia hora 40 minutos para poder acessar o outro lado da rodovia por quê? é o pergunto e o trevo fica sabe em quanto? 55 milhões de reais e eu consegui o dinheiro com as empresas de mineração porque elas têm condições de trafegar com maior segurança tirando as carretas da possibilidade de matar alguém então nós estamos trabalhando a nossa parte nós estamos fazendo pedimos muito o apoio dessa comissão nós estamos sofrendo Minas Gerais está sofrendo com essa questão das rodovias com a questão do impacto do volume do número N de tráfego que está tendo nas nossas rodovias a 356 é uma delas e eu tenho uma proposta que nós já fizemos a elaboração nós vamos procurar o Ministério Público levar para o Dr. Jarbas essa proposta para a gente tirar no mínimo 50% dessas carretas da 040 e da 356 eu espero que ele nos ouça nos dê atenção porque a gente tem condições de fazer isso e assim muito rápido basta termos o apoio de vocês deputados termos o apoio do Ministério Público para a gente conseguir obrigado presidente desculpa se eu entendi mas é importante trazer essas informações para vocês para todos para que a gente consiga encontrar o meio termo de darmos condições seguras para as nossas rodovias mas que não penalizem o nosso povo que já está sofrendo demais com essa questão de segurança e de morte nas estradas obrigado muito obrigado seu prefeito passar a palavra aqui para nossa coordenadora especial de concessões e parcerias da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade CINFRA representando aqui o secretário Pedro Bruno Barros de Sousa a nossa amiga Fernanda Allen boa tarde a todos e a todas queria cumprimentá-los e agradecer o convite para estar aqui com os senhores apresentando um pouquinho da visão que a gente tem do programa de concessões rodoviárias cumprimentar aqui o deputado Marquinhos deputado Leleco e todos os demais parlamentares aqui presentes cumprimentar também o prefeito Orlando e todos os outros participantes aqui do executivo municipal que porventura estejam aqui presentes vi também que tem representantes aqui da Câmara de Ponte Nova também cumprimentá-los bom vou fazer uma fala um pouco de contextualização que eu acho que é importante para a gente entender em 2019 quando a gente iniciou esse programa antes de estruturar aquele desenho que o senhor colocou aqui da composição dos lotes o que nos fez pensar então falar um pouquinho aqui da nossa trajetória primeiro era um cenário de crise fiscal muito relevante a gente vinha aí de déficits acumulados de mais de 10 bilhões de reais em razão do déficit e já até pensando um pouco tanto que as despesas obrigatórias elas reduzem a margem para investimento a gente teve aí na última década uma média de algo em torno de 4% só destinado a investimento e aí quando eu falo 4% eu estou falando para tudo escola saúde reforma nas nossas edificações em batalhão da polícia e também para a estrada acho que o retorno dessa crise fiscal que assolou não só Minas Gerais mas acho que diversos entes federados foi justamente uma dificuldade em investir em manutenção conservação e ampliação de capacidade de rodovias o resultado disso acho que todo mundo não conhece é a precarização da nossa malha rodoviária em 2019 então enquanto quando chegamos aqui havia esse estágio de precarização um desafio de investimento que não havia espaço fiscal para se fazer e estudos que corroboram e trazem apontamentos interessantes em maneiras de se pensar como trazer investimento como melhorar essas rodovias ainda que diante de um sistema ou de um cenário de adversidades dito isso pegamos também ali os estudos da confederação nacional de transportes observamos que quando as pesquisas demonstram quando se compara a qualidade de rodovias cuja gestão acontece de forma direta pelo estado frente a gestão concedida a um parceiro a gente a gente vê exatamente uma inversão entre a matriz na gestão direta eu tenho uma classificação preponderantemente ruim e na gestão concedida eu inverto essa matriz e consigo dar uma infraestrutura de maior qualidade o que isso significa que eu acho que é importante dizer que quando a gente faz concessão isso não é privatização a concessão ela é uma transferência transitória para um parceiro privado para fazer a operação daquela rodovia no final desse prazo todos os investimentos revertem ou retornam ao patrimônio do estado acho que então diante desse contexto de crise fiscal precarização da malha o número altíssimo de acidentes nas nossas rodovias federais o que as políticas públicas baseadas em evidências que demonstram que esse modelo uma decisão em se fazer de uma forma diferente pode ser um modelo alternativo para viabilizar esses investimentos feita essa análise pensamos então vamos estruturar um programa de concessões rodoviárias a malha do estado é a maior malha do país então o nosso desafio ele não é pequeno são mais de 30 mil quilômetros de rodovia e aqui hoje a gente as concessões já vigentes que a gente conseguiu assinar os contratos somam aí algo em torno de 2.700 quilômetros então qual que é a ideia fazer um programa de concessões para algumas rodovias liberar espaço fiscal dessas rodovias e também conseguir fazer investimento em outras regiões mediante obra pública e sempre trazer essas duas alternativas como solução de se fazer o que o estado quer fazer resolver e trazer investimento ter uma rodovia com segurança e qualidade então esse foi o panorama a gente tem duas concessões em 2019 já haviam duas concessões vigentes uma de 2007 e a concessão da BR-135 de 2018 e então estruturamos esse programa com mais uma previsão de mais sete lotes os dois primeiros já com contratos assinados o terceiro com leilão bem sucedido e como mencionado vou falar aqui um pouquinho do lote ouro preto qual que é a questão envolvendo o lote ouro preto é um trecho relativamente pequeno são 190 quilômetros então você tem a BR-356 a 329 e a 262 a BR-356 ela não é estadual é uma BR responsabilidade do DENIT a gente fez uma construção com o governo federal no sentido de essa BR viria para o estado apenas se e somente se a gente tivesse um plano de investimento concreto para resolver a solução que é na verdade a proposta da concessão então dito isso como não temos contrato de concessão hoje a responsabilidade pela manutenção e conservação do trecho é do DENIT o que que o nosso projeto prevê você pode repetir isso a BR-356 é de responsabilidade do DENIT e do governo federal dito isso o que que a gente começou a estudar que a gente observou a BR-356 de fato ela já observa um estouro que a gente fala estourou a capacidade da rodovia o que que isso significa que eu preciso de obras de ampliação ou seja passa mais carro do que a rodovia consegue suportar então é isso até que o prefeito traz e em razão da detecção disso que acontece justamente porque a gente fez os estudos de tráfego os estudos de engenharia o projeto prevê a duplicação da BR são quase 70 quilômetros de duplicação a serem viabilizadas no projeto além dessa duplicação ainda restam mais praticamente 40 quilômetros de terceiras faixas na MG 329 e na MG 262 além desse ponto ou seja de obras de ampliação de capacidade o que mais temos correção de todas as curvas críticas então o que que é corrigir curva crítica você tem uma rodovia cujo raio dela é muito estreito e você precisa ampliar esse raio para trazer uma maior segurança para o usuário então o projeto também prevê a correção de todas essas curvas críticas a serra da ação desaparece não certamente não que ele vai ter que fazer o licenciamento ambiental e viabilizar o empreendimento em paralelo a gente também prevê aqui alguns dispositivos né então tem mais de 100 melhorias de acessos estivemos inclusive na prefeitura de Itabirito um pedido do prefeito para aprimorar algumas entradas em acesso à cidade além da instalação de alguns dispositivos então rotatória rotatória alongada rotatória em U liberar acesso que às vezes não tem etc além disso passarelas e paradas de ônibus com todo o padrão necessário dos manuais com o teto recuo para o ônibus conseguir parar e tudo então esses são os principais investimentos macro são cerca de 3 bilhões de investimentos relacionados então a essas obras de ampliação de capacidade e de fato a frentes de trabalho que iniciamos com serviços iniciais são dois basicamente dois anos para que já inicie ali uma recuperação mais emergencial do pavimento além de toda a troca de sinalização a colocação de defensa metálica esses dispositivos de maior segurança e por que dois anos porque esse é o prazo que se requer para licenciar essas obras de ampliação de capacidade então a concessionária já entra no trecho começa a fazer essas obras e a posteriori inicia começa a fazer essas obras emergenciais mais relevantes mas que prevê também questão de pavimento e depois inicia o ciclo de ampliação e de recuperação que aí sim é literalmente a troca da capa asfáltica por uma nova e depois de atingido esses parâmetros de qualidade ela é obrigada a manter todos eles ao longo do contrato além então dessa frente de engenharia o que essas rodovias passam a ter que hoje não tem serviços de operação ao usuário então atendimento médico pré-hospitalar com o tempo controlado no contrato a ambulância tem que chegar lá em 30 minutos guincho leve guincho pesado apreensão de animais base de serviços operacionais para o usuário conseguir parar fazer alguma ligação de emergência e tudo e aí para esse serviço a estimativa é de mais algo em torno de 2,5 bilhões de investimentos então a gente está falando de quase 6 bilhões de investimentos que seriam proporcionados aqui por esse projeto fato é que a gente chegou e aí a discussão de tarifa ela para nós ela é muito relevante porque a discussão de tarifa ela leva em consideração alguns fatores o nível de serviço que essa rodovia vai ter a quantidade de obra que ela vai ter e ambos critérios são critérios técnicos decorrentes dos estudos que são feitos principalmente o estudo de demanda e o estudo de engenharia então nesse sentido quando a gente se deparou com um valor aqui que foi apresentado aqui nós entendemos que será necessário e isso já foi dito pelo secretário Pedro Bruno pelo nosso vice-governador fazer alguns refinamentos nos estudos então nós voltamos para a prancheta revisitamos aqui algumas estamos nessa fase de fazer revisitar premissa algumas premissas econômico-financeiras para chegar a um resultado que atenda a necessidade de investimento e de nível de serviço dessa rodovia para de fato trazer aquilo que é necessário para a sociedade mas também que tenha alguma a tarifa tenha a aderência que se requer então neste momento o projeto está em estudo a gente não tem uma previsão para soltar ou publicar o projeto amanhã porque a gente precisa fechar esse nosso exercício de análise então acho que em termos de considerações só um minuto você todas as planilhas aqui demonstradas e os valores foram retirados da página do governo de Minas todos o deputado Marquinhos fez questão de trazer as lâminas nós aqui de anotar os valores aqui tirados não saíram de outro lugar senão da página você está dizendo que vocês não têm os valores mesmo a gente tendo colhido esses dados na parte do governo só gostaria que você pudesse reafirmar não, eu vou esclarecer para o senhor que talvez não tenha ficado muito claro a gente a gente fez os estudos e aí só para esclarecer como é que é um projeto de estruturação dessa natureza a gente começa o trabalho faz todo o estudo de campo analisa esses resultados e chega ao que a gente chama de pacote de consulta pública que é uma primeira versão que a gente tem e é o momento que a gente leva para a sociedade para a contribuição então nesse momento até a tarifa que o senhor apresenta ela está mais alta do que estava na consulta na consulta o valor era acho que de 12 reais a primeira enfim agora eu não vou lembrar de cabeça todos os erros mas era importante a senhora lembrar porque o que nós temos aqui é a televisão publicando um valor que nós deputados tivemos acesso a partir do governo o senhor pode só me deixar concluir por favor eu me desculpe mas o presidente ao sair nós precisávamos nesta audiência pública de algumas informações e para eu não correr o risco aqui da senhora continuar com uma tentativa de dar aula alguma coisa assim mais perto que não nos interessa muito se a senhora pudesse só trazer esses dados e quando algum deputado faz a pergunta aqui não é no tribunal da inquisição mas é na tentativa de que a coisa pública deixe para a gente os dados com transparência mas me desculpe se a interrompi mas acho que essas informações são muito importantes e nós todos aqui precisamos dela pois não eu sugeri que a senhora Fernanda pudesse continuar fazendo a explicitação dela porém colocando as informações um pouco de forma mais objetiva e clara porque como infelizmente o público não recebeu as informações que o governo está relatando aqui muitas vezes está falando informação que pode ser distorcida na informação que cada um acha que tem então o deputado Alec foi feliz na colocação dele nesse sentido não perfeito e eu estou aqui é para esclarecer mesmo viu gente então o que eu queria trazer aqui para vocês a gente fez esse processo de consulta pública depois da consulta recebemos vários pedidos inclusive da sociedade incorporamos esse pedido e isso resultou nesse valor de tarifa que foi aqui hoje apresentado o ponto é que o estado não vai lançar o edital com esse valor de tarifa qual que é o valor de tarifa que o estado vai lançar o edital eu ainda não tenho porque os estudos estão sendo refinados isso precisa ser dito e esclarecido então o valor aqui que foi apresentado ele não será lançado o que precisamos refinar os estudos e trazer buscar alternativas para poder lançar esse projeto tá bom acho que agora esclareci a dúvida perdão nós temos aqui a conclusão vice-presidente também da comissão Ricardo está aqui presente e a gente vai pedir aqui a contribuição e a palavra também dos convidados podendo aqui agora termos aqui a palavra do nosso vereador Nelson Alexandre de Paula que é vereador na câmara municipal de Raul Soares para suas contribuições e então logo também da conclusão nós teremos algumas outras falas e depois uma réplica aqui talvez da mesa agradeço a Deus né por estar participando junto com todos aqui em defesa da comunidade mineira e brasileira também né cumprimento aqui o deputado estadual Ricardo Campos o qual eu tive a oportunidade de trabalhar junto com ele no gabinete do deputado estadual Ivo José parabéns aí Ricardo cumprimento o Leleco como deputado estadual prefeito Orlando vereador Guto e os demais aqui presente quero deixar aqui o seguinte é há momentos né que tem que privatizar uma estrada né mas igual foi falado aqui acho que pelo deputado Alencar né que o certo é ter uma estrada pública né e uma estrada privatizada agora a gente vê que quando vai privatizar uma estrada o que está acontecendo aí que dentro de determinado período eles vão só mexer com capina é tampar buraco né e fazer a colheita do do pedágio esse tapa buraco a gente vê o que que aconteceu no trecho de Caratinga a Rio Casca na MG 329 que é de responsabilidade do governo Zema que o que que fez largou lá cheio de buraco e depois foi tapa buraco tapa buraco e fica igual quebra-mola né pra gente é igual um tumor em cima do outro né aí você acaba com o carro causa acidente e a gente vê uma irresponsabilidade desse governo estadual que teve com a nossa comunidade eu sei que isso vai chegar a ele né e que bom que chega o que está acontecendo nessa nossa comissão aqui né que a gente vê quando teve o acidente na BR é na BR 262 né em Abricampo aí parou o trânsito ali e ao mesmo momento teve o acidente na BR 381 próximo lá de Nova Era esse trânsito ele passou todinho dentro da cidade de Raul Soares eu moro próximo da Avenida principal de duas a três horas da manhã eu fiquei acordado pra escutar caminhão de 40 50 toneladas passando quando passa um o calçamento ele ele é flexível né mas quando passa um em cima do outro o que que acontece a infraestrutura vai toda embora e a gente vê eu tô lá como vereador do município e fiz um requerimento mandando pra o governo Zema pra ver o que que ele podia ajudar o município que a infraestrutura foi embora a água né as redes de água a rede fluvial a rede de esgoto e o calçamento e o nosso município deputado Leleco ele vive é do fundo de participação então é 50 e poucos por cento pra pagamento pessoal é 15 por cento pra saúde é 25 por cento pra educação e sobe um tiquinho de nada pra investimento aí você vê até hoje Raul Soares sofre com essa infraestrutura e a prefeitura tem que mexer aos poucos porque não tem dinheiro não tem outra arrecadação e o governo Zema não faz nada pro nosso município agora tá aí a a doutora Fernanda Allen né representante da infraestrutura da Secretaria de Infraestrutura eu queria que a senhora levasse isso pro governo estadual porque a gente como vereador faz requerimento e não tem resposta muito então eu queria que você estando presente que levasse pra ele e pedisse que Raul Soares fosse feito um anel rodoviário pra tirar o trânsito de dentro do município que o nosso município não aguenta não você chega lá é tudo assim agora é tudo quebrado é tudo estragado e o governo do estado não manda um centavo pra poder reparar isso prefeito Orlando e você vê e é um município fraco pobre muito grande e Leleco conhece Ricardo conhece Guto conhece eu acho que o senhor já deve ter ido lá também Marquinho vai muito e com isso também a gente vê na privatização na entrega das estradas Guto Ponte Nova é um lugar que sofre ali dentro passa o trânsito que vai prejuízo de fora Ponte Nova sofre você já foi prefeito você sabe se você não mandar consertar o dinheiro não vem então a gente vê o que o governo do estado está fazendo ele está entregando para essas concessionárias fazer um investimento de capina que aí o próprio prefeito às vezes faz em determinado momento tampar buraco tampar buraco é fazer tumor nas estradas é fazer um quebra-mola em cima do outro então a gente vê que isso aí foi e será muito ruim para o povo mineiro que transita ali então o pessoal da área de doença que são dos municípios que coloca as combi nem sei se tem combi mas as vans são meio antigos você vê o que acontece o pessoal que não pode ir que tem que fazer um tratamento de câncer em Ponte Nova o que que acontece ele vai de carro igual foi falado ali às vezes é 20 conto para ir e 20 conto para voltar é 40 20 dias dá 400 conto a pessoa ganha esse salário mínimo ou pouco mais o governo Zema tem que ser sensível a isso e ele não não está tendo essa sensibilidade ele está mais voltado para o lado do grande do que do social agora presidente Marquinhos Lemos e a toda comissão vou deixar aqui uma solicitação e depois eu vou encaminhar esse ofício para a comissão que é o seguinte agora solicita essa comissão na qualidade de vereador do município de Raul Soares vereador Nelson do PT como me chamam lá e me sinto muito orgulhoso a fim de solicitar que seja feito um estudo por parte do corpo técnico desta casa para a criação de um projeto de lei que desconte proporcionalmente na cobrança do IPVA anual o imposto pago pelos usuários que passaram nessas praças aí se você passou ali você pagou 13 conto você pagou 22 deu 35 aí ele vai fazendo um acúmulo e os municípios não perder a parte do IPVA para descontar agora por quê? porque a gente já paga o IPVA é para andar em todo município em todo estado mineiro então eu peço que essa comissão aprove esse requerimento para a gente apresentar eu vou passar ele depois marquinha por escrito para você direitinho para a gente descontar a cobrança das praças de pedágio do IPVA dos carros mineiros porque aí o pessoal mora ali na caiaca vai a Ponte Nova uma, duas, três vezes vai um taxista vai uma outra pessoa aí ele já desconta quando tiver de pagar o IPVA e ao mesmo momento aí eu peço e depois vou encaminhar isso aí e também solicito um estudo no sentido de que haja elaboração de um projeto de lei estadual para que se conceda doutora Fernanda a isenção da praça de pedágio de veículos acima de 15 anos e também mas aí eu acho que foi até o deputado do Izin que falou que o Marquinho já tem um projeto aí procurando isentar os carros de saúde eu solicito que isente não é isso? que isente o Ricardo a todos os veículos oficiais dos entes federados porque o carro da saúde sai de uma determinada cidade vai a Ponte Nova ali o município vai ter que pagar está levando lá para fazer exame para a pessoa consultar então Marquinho eu peço que essa comissão aprove esse requerimento para apresentar essa assembleia para que o governo estadual seja sensível com o povo mineiro e fico muito grato Marquinho você ter me convidado para participar dessa comissão e muito obrigado aí por me dar esse espaço falou Leleco é isso aí Nelson obrigado vereador Nelson antes de passar a palavra aqui para o nosso vice-prefeito de São Pedro dos Ferros nosso companheiro topeca eu só quero esclarecer aqui a doutora Fernanda que esses dados que eu peguei dos valores foram dados atualizados na planilha de 2022 que está publicado no data room do site do governo porque não foi inventado eu não tirei isso aqui da minha cabeça eu tirei de lá foi de lá que nós coletamos esses dados de 14 71 do primeiro pedágio 11 71 do segundo 11 24 do terceiro e 6 58 do quarto mas só para deixar bem claro esclarecer de novo realmente isso foi o resultado dos estudos mas existe um processo ainda entre resultado de estudo e aquilo que é levado para a licitação então é isso que eu estou esclarecendo aqui o resultado dos estudos chegou a esses valores que o senhor trouxe aqui mesmo tá bom? mas é que pode ainda ser maiores não é? não o nosso desafio não é não é aumentar como eu mencionei aqui tudo bem eu falo que lá no sul de Minas se for pegar o que o Luizinho deu testemunho aqui nós não estamos esperando coisa boa de vocês não lá do sul de Minas aumentou foi para 13 reais dois a mais dois reais a mais do que estava previsto com a palavra então o nosso vice-prefeito São Pedro dos Ferros Topeca uma boa tarde a todos e a todas aqui quero cumprimentar o deputado Marquinhos pela coordenação dos trabalhos do debate cumprimentar o deputado Eleco e através dele cumprimento todos os outros deputados presentes que estão participando do debate parabenizar pela brilhante ideia do projeto 90923 que dá o nome da rodovia de Dom Luciano Pires de Moraes parabéns pela brilhante ideia entendeu cumprimentar também deputado o prefeito Orlando Saídimas através dele cumprimento os outros prefeitos presentes vereadores cumprimentar o vereador Guto Malta através dele cumprimento todos os vereadores presentes cumprimentar a Fernanda representante do governo de Minas Gerais parabenizá-la pela brilhante propaganda foi muito boa a propaganda foi boa então bom primeiro queria dizer assim os carros oficiais serão isentados São Pedro Ferro faz por dia a Ponte Nova no mínimo 20 viagens só com carro de saúde São Pedro Ferra Ponte Nova por dia são 20 viagens que vai e volta por dia só carro da saúde carro oficial a praça a concessão da rodovia por 30 anos é um é um conto de fada não vai acontecer melhoria nenhuma em 30 anos isso aí a gente sabe disso pelas experiências que a gente tem só o bate-pasto desse inicial é muito pouco São Pedro que a gente tem a gente tem um trabalho tem uma aumentação comercial de saúde intensa é muito grande e com certeza vai impactar no custo de vida do povo da minha terra do povo ferrense com certeza nós vamos impactar no custo de vida desse povo eu quero ser muito breve o seguinte na minha opinião é mais uma entrega do dinheiro do pobre para a ganância do rico é só isso é pegar o dinheiro do pobre entregar para a ganância do rico aí o Leleco me falou você falou em tiro no escuro você falou que seria um tiro no escuro me parece você que falou mas eu vou te dizer se tiver um tiro certeiro no escuro mas o alvo o alvo escuro é o pobre com certeza o tiro vai ser certeiro no escuro mas o alvo escuro é o pobre então você pode contar isso é o que acontece quando a administração voltada os interesses os interesses dos ricos os interesses e deixando de lado o pobre então é é é muito difícil a gente ver isso então eu gostaria de todos os detalhes foram bem explicitados aqui é a administração pública de São Pedro de Ferros ela é totalmente contra a privacização desse desse trecho de estrada porque com certeza vai impactar na administração do nosso município a região toda hoje eu estou falando aqui do meu município mas eu tenho certeza que toda aquela região é região pobre que luta com dificuldade que tem poucos recursos hoje nós vivemos basicamente de emendas parlamentares que nossos parlamentares mandam e aí a gente consegue fazer as melhorias através das emendas então com certeza porque de participação é muito pouco sobra muito pouco para investimento é quase que totalidade das despesas então a gente quer Marquinhos Lemos toda essa comissão deixar aqui do povo de São Pedro de Ferros a nossa a nossa a nossa a nossa palavra contra essa privatização o povo é contra e se privatizar talvez se fosse privatizar após todas as melhorias que a estrada precisa não só no trecho de Rio Casca até Ponte Nova mas o trecho até Belo Horizonte que precisa de muita melhoria talvez se fizesse todas as melhorias e eu conversei isso muito com os caminhoneiros que 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 trafegam nesse nesse trecho e nós temos aqui eu tenho até ao lado aqui o nosso advogado que é advogado da Câmara Municipal de São Pedro Serra que também é um caminhoneiro e tem caminhões sabe que o seguinte que muitas vezes se você tem uma estrada boa uma estrada que que promova segurança que promova qualidade para que não os carros não não se estraguem aí sim você pode pensar na conservação dessa estrada para manter manter essa qualidade de estrada você pensar em ter um custo adicional que seria essa cobrança de pedágio para manter essa qualidade que já existe que já existe porque o IPVA nós já pagamos e não é barato o IPVA que a gente paga tem uma destinação para a conservação dessas estradas e não é barato e mais uma mais um mais uma receita desse nível e não é barato pelo que a gente está vendo aqui seria um acréscimo muito grande no custo da viagem de Rio Casca até daquela região toda até Belo Horizonte seria um acréscimo muito grande no custo da viagem então muito obrigado parabéns Marquinhos parabéns a todos vocês que estão trabalhando aí pode contar São Pedro Ferro da população ferrense totalmente contra a privação dessa estrada privatização muito obrigado a todos aí Obrigado amigo com a palavra aqui o senhor doutor Juscelino dos Santos Gonçalves secretário municipal de segurança e trânsito de Ouro Preto aqui representando o nosso prefeito Ângelo Azol um cumprimento a todos da mesa na pessoa do deputado Marquinhos Lemos também cumprimento em especial o deputado majoritário em Ouro Preto um amigo querido do coração de tantas lutas pelo social deputado Lelé Pimentel filho do senhor Chico Chico Barbeiro cumprimento a todos os representantes desses 11 municípios que seguem desde aqui Nova Lima até Rio Casca cumprimento em especial a Fernanda doutora Fernanda que representa o governo do estado e o prefeito de Itaberito que diga-se de passagem na chuva eu disse isso na audiência pública em Ponte Nova que falávamos exatamente sobre esse assunto eu encontrei durante a chuva choveu em 2021 no início de 2021 1.600 milímetros em Minas Gerais na região dos Inconfidentes ali Ouro Preto Mariana e Itaberito e eu me encontrei algumas vezes com o prefeito Orlando na rodovia consertando as custas do município a rodovia que o DENIT nem o DR não pôde consertar então nós estávamos lá na parte de Ouro Preto por conta do prefeito Angelo Oswaldo na parte de Itaberito e na parte de Mariana o prefeito Juliano o prefeito Interino Juliano estava lá todos nós na estrada fazendo o papel que deveria ter sido feito pelo DENIT e pelo DR cumprimento Guto Malta grande amigo querido de Ponte Nova eterno prefeito de Ponte Nova cumprimento deputado e nossa fala é muito objetiva e muito direta eu gostaria de trazer a lembrança que Ouro Preto é o maior indutor de turismo de Minas Gerais essa rodovia ela é acessada por inúmeras pessoas que querem chegar até lá também essa rodovia ela é importantíssima para o escoamento da produção mineral da produção agro agrícola da produção de inúmeros itens que saem da região dos Inconfidentes saem desde lá de Rio Casca até aqui de Nova Lima e que precisam e que necessitam utilizar essa rodovia desde a Marantina nós temos a Marantina depois Coelhos Cachoeira do Campo Bucaina aí depois nós temos Saramenha um bairro de Saramenha depois o bairro Pocinho Nossa Senhora do Carmo depois lá embaixo Boa Esperança todos os bairros cortados pela rodovia e que dividem e separam a cidade de Ouro Preto em dois polos com inúmeros equipamentos sociais como hospitais upas escolas às vezes a comunidade está de um lado a escola está do outro então nós percebemos e vivemos esse drama nós estamos vivendo um verdadeiro drama de um número assombroso de carretas de mineradoras que passam por essas rodovias o prefeito Orlando foi muito feliz na fala dele dizer que esse projeto de 30, 50 anos atrás já não mais comporta o número de veículos a própria equipe do governo do estado reconhece que a rodovia não mais comporta esse número então é preciso e eu gostaria de chamar a atenção deputado Leleco que o prefeito Ângelo Oswaldo vem fazendo há algum tempo da responsabilidade das mineradoras que colocam as suas carretas carregadas pesadas com 30, 40 toneladas nas nossas rodovias qual é a resposta social dessas mineradoras no que diz respeito a segurança viária por onde passam o escoamento da sua produção então o vereador o Guto falou com muita propriedade e nós fizemos uma escolha na década de 50 o prefeito o prefeito governador e presidente JK fez uma escolha pela malha rodoviária isso obviamente para impulsionar a economia foi a escolha que ele fez naquela época que nós respeitamos mas essa escolha ela sepultou de certa maneira o escoamento por rodovias no Brasil o escoamento por marítimo perdão o escoamento por vias também de rios no Brasil então é preciso trazer a nossa memória de que nós precisamos essas rodovias hoje na maioria quase a totalidade estão concedidas para estão privatizadas concedidas para grandes mineradoras e nós precisamos trazer essa reflexão de que é preciso retomar um transporte de minério já que nós somos mineradores é nossa vocação está no nome do nosso estado está no nosso DNA e isso faz bem para nós porque gera emprego e renda e economia para os nossos municípios então já que nós temos que conviver com a mineração que nós possamos então trazer essa reflexão de que as mineradoras precisam implementar o transporte rodoviário perdão o transporte ferroviário no escoamento de suas produções então o deputado Marquinhos cumprimento grandiosamente pela iniciativa por essa verdadeira militância e trabalho inteligente que essa comissão vem fazendo trazendo essa discussão porque é preciso a doutora Fernanda deu uma saídinha ali mas é preciso que essa comissão tenha sensibilidade perceber por onde passam essas rodovias e nos lugares onde passam como Itabirito Cachoeira do Campo Marantino Ouro Preto Mariana dentro corta Mariana ao meio então é preciso ter a sensibilidade de reconhecer que pessoas moram ali que gente mora ali e se gente mora ali essas pessoas precisam ser ouvidas e respeitadas na sua dignidade ouvir então se é inevitável a concessão então que nós a façamos com responsabilidade social que nós a façamos com o entendimento e com a tarifa justa eu fui a Montes Claros nesse fim de semana no feriado deputado Leleco eu paguei 50 reais para ir isso contando 5 e 20 aqui da 040 porque lá é 9 e 20 então os pedágios são 7 pedágios o senhor também paga quando vai para a sua terra deputado Marquinhos paguei 50 reais para ir 50 reais para voltar e digo para o senhor já que queremos governador Zema copiar o modelo de São Paulo vamos fazer bem feito como São Paulo faz porque você entra numa rodovia em São Paulo não é vereador é um outro mundo é um outro mundo e aí a gente até paga o pedágio com prazer porque você está andando numa rodovia que vale aquele investimento do pedágio que está pagando aqui paga-se 50 reais para ir até Montes Claros e não está valendo não valeu um abraço muito obrigado muito obrigado com a palavra o nosso prefeito de Acaiaca Luiz Carlos Lulu Boa tarde a todos quero agradecer aqui o convite parabenizar pelos trabalhos da minha diretora na presença do deputado Marquinhos Lemos só queria registrar aqui todos já falaram e falaram muito bem inclusive meu companheiro aqui está falando aqui mais uma tirar dos pobres dá para o rico o senhor está com o pé de razão é sempre isso aí sempre o pobre paga o pato e o rico cada vez mais rico eu queria só fazer um comentário aqui se o governo teve fez um trabalho ou vai fazer em Acaiaca nas comunidades nas estradas vicinais porque entre Acaiaca e Ponte Nova tinha uma balança hoje em dia está fechada então o pessoal saia fora da balança negudo e passava na estrada vicinais que é barra mataburro que é barra boeiro que é barra tudo o que a gente tinha que fazer o prefeito o trânsito pesado desviava da balança e passava para o Maracujá para sair em Palmeiras ele conhece Marquinhos também conhece eu já com certeza váse no mataburro lá e váse para sagado porque não aguenta então muitos carros vão sair fora do pedágio para pegar estradas vicinais eu queria saber se houve algum estudo para essas estradas vicinais ou se vai ter algum estudo porque o povo da Roça vai sofrer impacto a estrada da Roça não está preparada para receber esses carros que vai desviar do pedágio obrigado 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 senhor prefeito com a palavra o vice-prefeito de Acaiaca Robson Robinho uma boa tarde a todos quero cumprimentar aqui o nosso deputado Marquinhos Lemos o Leleco o prefeito Orlando o nosso vereador de Pontinol e futuro prefeito Guto Malta a gente tem quase certeza disso é um prazer e uma honra poder participar dessa audiência aqui tão importante a doutora Fernanda nas colocações dela eu gostaria que ela estivesse presente ela fez uma colocação aí assim que deixou meio que em dúvida né porque se preocupou muito em dados aí de levantamento mas não se preocupou com os impactos a sugestão assim a minha opinião como sou leigo nesse assunto mas hoje quem provoca o maior desastre de trânsito na nossa região principalmente na 356 são as grandes empresas são a BHP a Vale a Renova a Samarco a Vale principalmente né e assim a gente vê o governo estadual serenamente apoiando essas atitudes e não tomando decisão nenhuma nós temos aqui um exemplo da nossa cidade por exemplo fomos impactados diretamente com aquele desastre de Mariana e sequer o nosso município é reconhecido toda a água que saiu para lavar Barra Longa que também vai ser impactada agora saiu do rio de Acaiaca simplesmente voltaram consertaram o calçamento e pronto nós temos hoje os bueiros esmagados prédio que ameaçou né cair e nada foi feito pedimos reconhecimento lutamos estamos lutando mas infelizmente tem esses esses percílios no caminho né tivemos aí a repactuação de Brumadinho foi em torno de 11 bilhões né poderia o governo estadual usar parte desse recurso para duplicar as estradas o trecho que dá mais conforto para nós hoje é a serra de Itabirito que é duplicada a gente consegue subir e descer ali tranquilamente não muito rápido não muito ágil mas partir de Itabirito para baixo é um caos agora questão do do das praças de pedágio nós esquecemos aqui de incluir Santa Cruz Descalvado Guaraciaba Diogo de Vasconcelos Barra Longa Urucânia Piedade Ponte Nova e Rio Casca que será diretamente atingida colocou muito bem aí o vice-prefeito a questão dos carros que se locomove para Ponte Nova porque temos dois hospitais referência que atendem 27 municípios da região todos eu tenho certeza que não recebeu recurso nenhum do governo de Zema e 20 20 viagens por dia lá é fichinha nós temos hoje no município de Acaiaca 15 carros rodando que leva a gente o dia inteiro o dia e noite inclusive nos finais de semana que temos plantões médicos no final de semana será cobrado o pedágio nosso num preço nesse preço qual a prefeitura que vai aguentar o que nós vamos ter de respaldo infelizmente nada não se apontou nada para que a gente recebesse algum recurso algum repasse bem colocado aí a questão do IPVA deveria se estudar né vereador para que tivesse um consenso aí para ver o que pode ser feito nessa questão Marquinho né Leleco o Leleco está batendo aí nessa tecla também muito importante e o preço do pedágio gente é um absurdo porque você tem hoje vários municípios que as atividades são atividades rurais o trabalhador rural hoje está morto se você tirar lá 50 litros direito e tiver que trazer ele na Ita em Itabirido você perdeu pode jogar ele fora está pagando para tirar você já está pagando para tirar e se você conseguir colocar isso lógico óbvio que o carreteiro não vai pagar o pedágio ele vai tirar do produtor temos temos as atividades de de orgânica lá que entrega as escolas de Mariano por exemplo a caiaca fornece Mariano fornece alimentação escolar como que esse produtor vai colher um pezinho de alface que custa 1,50 reais e vai pagar um pedágio para entregar esse produto não tem cabimento então assim deve-se fazer um novo estudo sim o governo Minas Gerais é a segunda maior arrecadação do país em termos de mineração porque o governo não põe a mão na consciência lógico é empresário é milionário bilionário se você fizer uma conta aqui rapidinho eles se falam também em oito anos para realizar obras oito anos noventa e seis meses se você estala a praça de pedágio você vamos supor que arrecada 80 mil reais por dia em oito anos 230 bilhões de reais que nós vamos pagar para não ter benefício vamos custear isso para depois continuar pagando vitalício é como se fosse uma conta de energia né então assim a gente fica espera que tenha um estudo mais aprofundado e que o governo estadual dê respaldo um respaldo de verdade porque estamos cansados de isso só sofremos mais nada né muito obrigado pela fala eu que agradeço uma palavra o prefeito municipal de Teixeiras Nivaldo Rita boa tarde a todos e todas obrigado por um convite meus parabéns né Leleco meus parabéns Marquinhos eu acho que essa luta de todos não é só dos prefeitos meus parabéns prefeito aí de Tabirito né que a gente conheceu lá em Ponte Nova o Guto Malta que já trabalhou na minha cidade né e isso e estou lá na luta também é o nosso amigo falou aqui e é verdade então a gente é uma cidade que o recurso a gente deve pedir aí os deputados então é muito difícil então eu acho que o governador ele tem que pensar e repensar que ele foi eleito pelo povo então ele tem que repensar que é o povo que põe nós e eles lá em cima então a Fernanda manda esse abraço para o governador que pensa porque ele foi muito bem eleito lá em Teixeira ele teve quase o dobro do voto então assim que eu acho que ele tem que honrar lá nós estamos lá numa cidade em Costadinho de Viçosa nós temos uma universidade federal então eu acho que ele tem que repensar então eu acho que vamos vamos ver gente e o que precisar da gente a gente está aí como ele falou nós estamos aqui hoje acho que tem dois carros de Teixeira aqui em Belo Horizonte então não vão pagar hospedagem nós temos aqui carro duas três vezes por semana para mim trazer os pacientes aqui em Belo Horizonte que eu ando aqui em João 23 eu vou no no hospital da Baleia então eu tenho na área ali todas eu venho com meus pacientes então assim eu acho que tem que pôr a mão na consciência nós temos lá os produtores a turma que do leite dos frangos tudo que carvão que lá na minha região mexe muito não assim a gente quer que o governador repense que quem votou nele foi o povo ele não pode trair o povo ele não pode pegar e descontar no povo mais humilde não então eu prefeito de Teixeira estou aqui representando e a gente continua a nossa luta para ele ter a conversa com todos os prefeitos com toda a cidade primeiro antes de abrir alguma coisa ele foi eleito pelo povo e o povo que votou e votou muito nele então acho que ele teria que pensar muito obrigado a todos e vamos junto pode contar com o Nivaldo Botafogo que estão sempre presentes aí em todas as reuniões eu participo vou a Viçosa vou a Ponte Nova eu ando tenho andado muito mas um prefeito que está dando assim muito bem Teixeira Teixeira ficou parado há 40 anos Teixeira está deslanchando com muita luta viu muito esforço muita luta todos os deputados sabem aí eu fico muito satisfeito que todos os deputados querem me dar uma mãozinha em Teixeira fico muito satisfeito que tem deputado de coração não é olhar C.A.C.B. nós estamos trabalhando pelas pessoas humanas eu debato muito na minha caminhada agradeço a todos muito obrigado e vamos junto e fala com o Zema lá para repensar esse caso aí vamos vamos diga lá falar conversar não vai fazer na Deudará não vamos pegar cidades todas que a Viçosa tem 100 mil habitantes né então nós temos ali a cidade toda de Ubar todas que faz a região aqui também que eu topo os carros todos aqui porque eu venho direto a Belo Horizonte é numa reunião em outra eu estou vindo pedir emenda para os deputados viu quem queira me ajudar pode me ajudar eu fico muito satisfeito mas eu estou fazendo um trabalho bonito em Teixeira o Guto sabe disso Teixeira nunca teve um prefeito humilde que vai na roça vai em todo lugar eu preocupo vou no hospital nosso duas, três vezes a vez durante o dia a noite eu volto lá no hospital para acompanhar é pessoas humanas então a gente aí é para isso muito obrigado a todos e vamos juntos Alô Nivaldo muito obrigado viu eu vou pedir o colega para se sentar é o doutor Rogério Fernandes advogado de Ouro Preto deputado eu preciso sair porque meu carro está no estacionamento em seis e meia se eu ficar sem carro eu não volto para minha querida Ponte Nova e se eu não voltar a esperança precisa estar presente agradecido uma palavra então boa noite a todos eu queria agradecer essa oportunidade de fala eu venho da cidade de Ouro Preto mas há 26 anos sou um servidor público concursado da prefeitura de Belo Horizonte então assim como o deputado Alencar de Itaberito eu venho toda semana eu tenho duplo domicílio fico entre Ouro Preto e Belo Horizonte e é algo que eu nunca vi acontecer nesse trecho da BR-356 de alguns poucos anos para cá a quantidade de caminhões e eu não tenho dado sossego ao deputado Eleco eu tenho realmente acionado o deputado Eleco toda semana e reportando a ele as condições que estão nessa estrada então quando eu escuto aqui nessa audiência o prefeito de Itaberito manifestando que ele tem ideias que ele inclusive já está estruturando o SAMU ele não pode ficar sozinho nessa luta eu solicitei essa fala para chamar atenção nessa audiência sobre os quilômetros 45 a 48 da BR-356 é urgente e necessário que se faça alguma coisa não dá para esperar esse momento de discussão dessa concessão a maior parte das pessoas que estão morrendo nessa estrada estão morrendo nos quilômetros 45 a 48 o quilômetro 47 ele é tão absurdo que ele deveria ser motivo para interditar aquela estrada quilômetro 47 anotem isso aí por favor se não for revista a doutora Fernanda disse de curvas ela usou uma expressão que eu não estou me recordando curvas curvas críticas aquilo passou do crítico o quilômetro 47 passou do crítico não adianta o prefeito de Itaberito sozinho querer montar uma estrutura porque daqui a pouco ele tem que montar um mega hospital em Itaberito de tanta gente que vai ser morta no quilômetro 45 a 48 então eu estou fazendo essa ponderação Juscelino Ouro Pretano também meu ex-companheiro de governo porque até 2021 eu também fazia parte do governo Ângelo Oswaldo mas por restrições próprias retornei para Belo Horizonte ele coloca uma questão que é essencial essencial quero parabenizá-lo porque é uma das coisas que eu tenho dito ao Leleco a mineração não pode continuar transportando o seu produto principal por rodovia não adianta a gente estar aqui nessa noite nessa tarde toda discutindo esse assunto se nós tivermos uma estrada duplicada que muito em breve ela também estará saturada se vocês observarem ao lado do Alphaville já tem um novo condomínio sendo feito se vocês forem a Coelho se a Prefeitura de Ouro Preto já autorizou outro se vocês forem a Glaura a Prefeitura de Ouro Preto já autorizou outro condomínio que a EPO está construindo se vocês forem a Santo Antônio do Leite tem outro condomínio então nós estamos tratando aqui de um futuro das gerações que habitam Itaberita Ouro Preto Mariana e as demais cidades que serão impactadas que daqui a pouco não adianta se continuarmos tratando da duplicação da estrada e aqui eu estou fugindo não estou entrando no mérito da questão da concessão se o valor está sendo exobitante se não vai ser se o modelo que no meu entendimento é equivocado esse modelo onde se faz se entrega para a iniciativa privada e começa a se cobrar antes instalar praça de pedágio sem obra isso não deveria ser feito mas eu venho fazer essa reflexão vai sobrar para o prefeito de Itabirito para a Prefeitura de Itabirito tratar os mortos da BR-356 e para além disso eu acho até uma piada e aqui eu finalizo a minha intervenção quando o deputado Alencar coloca aqui que está previsto que nos três anos eles terão que fazer pintura de faixa substituição de placa gente isso tem que ser feito para ontem e isso tem que cair no colo da mineração quem faz uma viagem noturna da BR-356 não tem faixa mais olho de gato na Serra da Santa acabou isso não pode esperar três anos isso é coisa de manutenção que isso tem que ser feito de imediato e para além disso a região de Ouro Preto a Marantina Rodrigo Silva fiquem ali na região no ponto de ônibus que tem para Rodrigo Silva percebam que é um idoso tentar atravessar a BR-356 ele fica ali meia hora esperando não tem condição então a minha fala como cidadão é que há que existir um respeito hoje e algumas intervenções não podem esperar é isso muito obrigado obrigado doutor Rodrigo quero registrar aqui a presença e a participação da senhora Débora Francisca secretária municipal de planejamento da prefeitura municipal de Itabirito também é a presença participação do doutor Gustavo Henrique Avelar advogado da câmara municipal de São Pedro dos Ferros que está aqui presente antes eu queria aqui Fernanda o prefeito de Acaiaca fez uma pergunta apesar que ele já saiu mas é bom para vocês pensarem depois e dar a resposta se for possível agora eu levo para ele ele questiona e pergunta como ficariam ou como irão ficar as rodovias vicinais as estradas vicinais com certeza serão utilizadas para fugir dos pedágios trazendo transtornos despesas mais ainda para os municípios e a outra é também uma questão que foi falada aqui que a gente pergunta se por que que a única alternativa que está sendo colocada é só a da privatização a da concessão passo a imagem de que o governo é inoperante é incompetente que falta dinheiro que falta isso e não tem outra fórmula quer dizer a única alternativa que se coloca é entregando para a iniciativa privada quando tem outros nós temos agora esse acordo que está sendo discutido que é o acordo de Mariana que vai ter um recurso muito grande e por que que não pode pensar em tirar parte desse dinheiro e aplicar nas estradas principalmente nessas estradas da região onde foi mais atingida pelo desastre lá de Mariana nós no acordo de Brumadinho está sendo construído duas pontes lá no norte de Minas deputado Ricardo em São Francisco nesse acordo que foi feito na proposta que está na proposta foram distribuídos recursos com os municípios de Minas Gerais municípios até distantes do Rio Paropeva distante de Brumadinho mas todos receberam uma proposta que foi apresentada por essa por essa assembleia onde um bi e meio foi distribuído com os municípios e agora nós estamos vendo esse acordo se vai acontecer o acordo porque já não definir que parte desse dinheiro será aplicado nessa rodovia e nessa região principalmente já que o acordo vai ter recurso é que será distribuído com o governo do estado e do governo federal e se você está falando que lá a 356 ainda está sob a responsabilidade do DENIT é mais uma oportunidade para que o governo com a parte do recurso do acordo que vai tocar para o governo federal que também seja colocado para mais uma vez não penalizar os trabalhadores não penalizar os moradores não penalizar aqueles que de fato utilizam a rodovia todos os dias para ganhar o sustento da sua família então é importante a gente achar outras alternativas porque também fica muito simples o governo não dá conta então vamos entregar para a iniciativa privada a iniciativa privada amigo vereador Nelsão quem entra nisso não vai entrar para ter prejuízo ele vai entrar para explorar para ganhar dinheiro e cada vez que a gente fala que em isenção não cobrar do A do B não cobrar da prefeitura não cobrar do carro como você falou de 15 anos não cobrar do carro da saúde o empresário vai jogar isso essa cobrança em outros ele vai querer porque ele não vai entrar para fazer gracinha e para fazer bondade nem caridade ele quer ganhar dinheiro e por isso que nós estamos vendo um pedágio da 135 que começou a 3h20 hoje está 9h20 e nada quase nada foi feito muito pouco então nós sabemos que o tempo todo o argumento do empresário é que o dinheiro está pouco o que está cobrando ainda é pouco tem que cobrar mais está sendo assim essa discussão agora com a 0,40 onde a empresa a via 0,40 justifica o abandono que vai entregar vai devolver porque está pouco o que está sendo cobrado questão de ordem senhor presidente eu acho que antes de passarmos para o encerramento queria que fosse trazido aqui pelo público e também por nós para a doutora Fernanda alguns apontamentos que se não puderem ser respondidos hoje possam ser respondidos pela CEINFRA nos próximos dias para que todos os municípios tenham muita clareza do que ela colocou aqui antes deputado Marquinhos eu quero cumprimentar aqui também a vereadora pretinha lá do município de Matias Cardoso que olhou até assustada quando o novo presidente falou do acordo de Brumadinho que prevê a obra das pontes do Rio São Francisco Matias Cardoso está na divisa do Rio São Francisco com o município de Manga e nem sequer tem tido notícias pelo governo do estado da conclusão do projeto da obra e isso com dinheiro em caixa o estado com dinheiro em caixa e há mais três anos um acordo que nem sequer afirma quando que concluiu o projeto para depois da licitação então deputado o senhor colocou bem a CEINFRA antes de propor para o governo do estado uma privatização de rodovias ela tem pelo menos pensado em investir na estruturação dessas rodovias para que se for da vontade do povo for da vontade do município ser privatizado ter um preço de condições mínimas reais para o cidadão poder pagar nós temos um exemplo que todo mundo compara que é o da 381 de Belo Horizonte a São Paulo quando ela foi feita aquela concessão ela foi feita a concessão de manutenção de rodovia porque houve investimento do governo federal na duplicação na melhoria da rodovia então até hoje nós pagamos ali um pedágio que até então todo mundo não reclama ou pelo menos acha um preço justo agora ouvindo aqui os prefeitos vereadores lideranças o que nós vimos é estradas buracadas estradas sem acostamento estradas sem duplicação de faixas municípios penalizados com quando ocorre acidentes né alto índice de transporte de carga pesada e veículos passando na sede dos municípios e causando dano das prefeituras a CEINFRA e o estado tem tido orçamento suficiente para reparar o dano desses municípios a CEINFRA e o estado tem feito pelo menos a manutenção dessas rodovias conforme ela tem proposto aqui na na LDO e na Lua só lembrando deputado Marquim que tem um contifada aí tem uma piada nós temos nós temos hoje gente um fundo estadual de privatização que só do pedágio da BR-135 recebe por ano mais de 90 milhões de reais e você não vê obras nas cidades na região pedagiada aí você acha que nós vamos deixar passar barato aqui e cair no conto do vigário que vai ter dinheiro exclusivo para a manutenção das vias suas o prefeito colocou bem a situação de estabilito o nosso chefe do departamento de trânsito lá de Ouro Preto colocou bem a situação de Ouro Preto então qual a garantia que o Estado vai dar para os municípios de que essas compensações vão ser garantidas em contrato outra coisa se tem uma perspectiva de pedagiar as rodovias de fazer a concessão privada não tem um estudo mínimo do valor mínimo do pedágio os apontamentos que nós vimos aqui deputado Lelec lembrou bem beram no mínimo a casa dos 13 reais por praça e por fim então foi colocado aqui então que há apenas um estudo há apenas um debate os municípios podem sair daqui hoje tranquilos de que até o final do ano não vai ter digital de publicação aí da privatização dessas rodovias podemos sair daqui com essa garantia para toda a população desses municípios e por fim é o que o deputado Marquinhos colocou né deputado o nosso papel aqui não é meramente fazer o debate por mais que ele é o mais importante nós estamos aqui representando a população mineira que não tem condição de estar aqui hoje fazendo esse debate queremos saber o estado vai garantir né que todas essas condicionantes que os municípios estão colocando vão ser cumpridas prioritariamente para depois discutir uma eventual privatização se é que for a vontade do povo então acho que tudo isso tem que ser respondido primeiro para depois poder querer falar que a voz do povo é privatizar as rodovias que nem sequer cuidadas pelo estado estão obrigado deputado obrigado deputado Ricardo eu acho deputado Ricardo que essa essa é a proposta do governo é o jeito Zema de governar né é fazer deixar as coisas acabarem tudo que é público ele está deixando destruir né vai acabando e assim ele vai colocando na cabeça dos mineiros e das mineiras que o estado é incompetente né que tudo que é público é incompetente né e que tem que ser privatizado está fazendo isso com a Copasa isso é MIG e agora com a saúde em Minas que nós estamos vendo o caos da saúde em Minas né e agora com as estradas foram quatro anos abandonadas eu posso aqui dar o testemunho da 367 que passamos quatro anos reivindicando melhoria só no ano da eleição é que foram lá e recapiaram né no ano eleitoral e quantas estradas que ainda estão esperando para ser recapiadas né então é e assim as pessoas às vezes acabam aceitando né que o melhor caminho é privatizar né mas quero passar aqui o prefeito me pediu a palavra eu quero passar a palavra ao prefeito depois volto aqui a palavra passo a palavra ao deputado Leleco e a nossa convidada doutor Fernanda com a palavra então o prefeito de Itabirito presidente é oportuno apresentar aqui e cabo de receber do nosso ministro uma fala dele junto com o ministro Renan exatamente sobre as rodovias de Minas Gerais eu acho interessante a gente passar porque o debate a discussão aqui nossa leva muito nesse sentido onde que nós possamos ir atrás né dos nossos ministros e nos ajudar em relação a isso então eu acredito que aqui tem uma informação importante eu vou ver se eu consigo colocar aqui no microfone eles aumentam a capacidade de do som e a gente vai ouvir um pouquinho aqui os dois ministros falando sobre a questão da malha rodoviária de Minas Gerais federal no estado de Minas Gerais todo mundo sabe como Minas foi tratado ao longo dos últimos anos Alexandre poucos investimentos fizeram com que a malha piorasse muito no ano passado só foram investidos pelo governo federal em Minas Gerais 262 milhões de reais esse ano com a chegada do presidente Lula e com o reforço que você deu lá na PEC da transição nós vamos aplicar um bilhão e seiscentos milhões de reais um bilhão só para manutenção de rodovias já iniciamos os trabalhos agora com o final das chuvas nós vamos intensificar e isso vai melhorar decisivamente a malha rodoviária do estado que é um anseio do povo mineiro pois é ministro é muito importante realmente nos últimos anos a malha rodoviária de Minas Gerais ficou completamente esquecida nós tivemos a condição na perda de transição de realmente dar um reforço substancial na questão orçamentária para o setor de infraestrutura nacional e eu tenho absoluta convicção que com a sua dedicação com a sua sensibilidade social com a sua disposição política e com a sua experiência como gestor nós daremos uma grande resposta da infraestrutura da infraestrutura e o presidente segundo tem nos dito a todos nós que é para nós tratarmos todos os governadores todos os prefeitos municipais independente da coloração partidária com a responsabilidade que nós queremos combater desigualdade queremos combater miséria e fome e para isso nós precisamos diminuir o custo do Brasil gerar emprego e renda para que nós possamos melhorar a vida da nossa gente portanto o nosso compromisso de melhorar as rodovias federais é a quinta vez que o ministro Renan me recebe aqui com tanto carinho com tanta disposição e com tanto compromisso de ajudar o nosso estado queria te agradecer em pouco no Senado eu acho que nós vamos poder fazer muito pelo Brasil o presidente Lula está determinado a realmente transformar a vida do povo brasileiro eu que agradeço Alexandre nós temos dois outros assuntos importantes que eu acho que vale a pena a gente conversar o primeiro é que seguindo essa recomendação do presidente eu recebi o governador de Minas Gerais aqui e apresentei para ele que esse ano nós vamos aplicar 6,4 vezes mais recursos do que o governo aplicou o ano passado e o outro assunto muito importante é que nós fomos recebidos pelo ministro Antônio Anastasia no TCU ex-governador do estado de Minas Gerais que autorizou o prosseguimento do processo para a concessão da BR-381 o que vai garantir a duplicação da BR-381 que é um compromisso seu Alexandre do presidente Lula e que nós vamos levar adiante pois é eu tenho chamado o governador do estado os prefeitos municipais a nós nos unirmos para poder dar resposta às mineiras e aos mineiros nós temos que agora esquecer as eleições as eleições passadas as próximas são só daqui a 4 anos portanto não faz nenhum sentido a gente sair de um palanque e subir em outro agora é trabalharmos juntos para melhorar a vida do povo de Minas Gerais e do Brasil é isso aí eu achei importante comentar porque nosso sofrimento aqui tem conhecimento dos nossos dois ministros então as nossas pautas a gente pode conversar com o governador Romeu Zema e ir atrás politicamente desses dois ministros eu tenho certeza que o Alexandre com a sensibilidade dele de ter sido já diretor-geral do DENIT conhece bem a nossa malha rodoviária sabe eu já conversei com ele sobre o problema de Itabirito da 356 e ele tem nos ajudado inclusive depois da chuva quem nos ajudou a fazer uma nova licitação para manutenção da 356 que está sendo feita agora pela contorno a construtora contorno que nós estamos passando lá e vendo os pareciga arrumando a nossa estrada foi exatamente o dedo dele e que tem nos ajudado então eu recebi isso aqui dele e achei importante passar para a comissão para que a gente tenha um entendimento que o governo realmente vai nos ajudar de uma forma bastante contundente com essa aplicação aí de 1 bilhão e 600 milhões para manutenção das rodovias federais obrigado prefeito quero passar a palavra também registrar a presença participação e passar a palavra ao nosso agora vice-prefeito e secretário de cultura e turismo da prefeitura de Mariana senhor Cristiano Vilas Boas boa noite quero agradecer aí a assembleia comissão pelo convite deputado Leleco deputado Marquinho que está presidindo aqui a nossa audiência todos os deputados presentes cumprimentar também o prefeito de Itabirito Orlando que é nosso vizinho ali também na região dos confidentes Mariana Ouro Preto Itabirito e agradecer a assembleia de Minas por estar realizando esse debate tão importante para a nossa região dos confidentes principalmente e a gente falando aqui também em nome da prefeitura de Mariana representando aqui o prefeito Edson Agostinho que pediu para representá-lo em nome da prefeitura e como secretário também de cultura e turismo a gente vê o quanto que esse pedágio pode afetar também o turismo na nossa região nós temos ali duas cidades históricas Ouro Preto e Mariana que são cidades turísticas e que tem são um dos principais roteiros turísticos de Minas Gerais Mariana e Ouro Preto e a gente sabe que muitos turistas vêm Belo Horizonte e como Ouro Preto é a cidade histórica mais próxima da capital acaba também estendendo o passeio turístico por Ouro Preto e também por Mariana por ser na mesma região e esse pedágio pode também afetar e cair muito o número de turistas na nossa região assim como também Itabirito que não é cidade histórica mas também tem seus atrativos naturais e outros não tão antiga quanto Mariana e Ouro Preto mas também tem agora uma cidade centenária inclusive parabéns pelos 100 anos a gente vai estar lá prestigiando a Juli Feste esse ano lá todo ano fica muito boa a festa lá com as comunidades então é uma cidade também que junto com Mariana e Ouro Preto compõe a região dos confidentes e que é uma região muito importante para o nosso estado e que pode ser afetada grandemente pelo pedágio então a gente pede o apoio dos deputados para que a gente possa impedir esse pedágio na nossa região porque isso vai afetar além de afetar a saúde a educação a gente tem estudantes que vem aqui para estudar em Belo Horizonte todos os dias tem famílias pessoas que dependem também do transporte para tratamento de saúde e também o turismo a gente vem aqui mais com essa pauta do turismo que é uma pauta importante para o nosso estado de Minas Gerais para a nossa região dos confidentes Mariana e Ouro Preto Tabirito que estão muito preocupadas com esse pedágio em nome da prefeitura de Mariana do prefeito Edson Agostinho a gente vem aqui também externar essa preocupação junto com o prefeito Orlando tenho certeza também que está aqui o nosso amigo também de Ouro Preto representando aqui o Juscelino representando a prefeitura de Ouro Preto e a gente está aqui em união essa união dessas três cidades para que a gente possa juntar forças junto com a Assembleia de Minas e a gente tem aqui o Leleco que é o deputado lá de Ouro Preto temos o Tiago Cota também que é um deputado de Mariana nós temos dois deputados na nossa região aqui na casa inclusive o Tiago Cota também como presidente da Comissão de Transportes já manifestou também contrário ao pedágio na nossa região e o Alencar também de Itabirito que é o majoritário de Itabirito e o Marquim e o Ricardo também que está aí presente cumprimentar também o companheiro Ricardo então essas palavras que a gente gostaria de externar aqui e deixar registradas aí a nossa preocupação em relação ao turismo que é uma fonte de renda muito importante para a nossa região Mariana Ouro Preto Itabirito e a gente está aí unindo forças com os prefeitos da região junto com a Assembleia de Minas para lutar contra esse pedágio podem contar com o nosso apoio lá também em Mariana muito obrigado boa noite obrigado secretário vou passar a palavra ao nosso colega deputado Lelec Pimentel e depois ouviremos aí as colocações finais da Fernanda para que a gente possa colocar em votação os requerimentos Bom nós tivemos uma audiência pública altamente representada e com alta qualidade de cada uma das intervenções nós tivemos aqui desde a preocupação também dos agricultores e agricultoras nosso prefeito Nivaldo de Teixeiras trazendo aqui junto com o Guto ex-prefeito de Ponte Nova e que somados aqui as preocupações do nosso querido vereador o Nelson do PT puderam trazer junto com o Topeca daquela região norte da zona da mata tivemos também a partir de Acaiaca com a participação do Lulu do vice-prefeito Rubinho e de toda a compreensão desse eixo de ligação ainda com Mariana e Ouro Preto e a alta representação de Ouro Preto Mariana e Itabirito agora completa Orlando o vice-prefeito eleito Cristiano que é hoje secretário de Cultura e com a representação do Juscelino aqui na Secretaria de Defesa Social vejam se nós reproduzirmos esta audiência pública nas comunidades a revolta ela vai ser potencializada exponencialmente vamos dizer assim para não dizer que despertar o nosso povo para esta proposta que a única o único setor que deve estar sendo consultado sem medo de errar o prefeito Orlando é o da mineração porque eu desconfio que até o lugar onde vai ser colocado o pedágio são os mineradores que vão apontar porque quem planta alface quem é agricultor agricultora não está tendo chance de responder nada porque a gente viu que a presença do vice-governador em Ponte Nova deputado Marquinhos foi para desestimular desmobilizar a audiência pública eu quero denunciar o desrespeito desse vice-governador que foi desmentido aqui pela representante do governo por que? vejam o vice-governador ele aponta ele vai na cidade com 10 carros fomos nós que ouvimos aqui e aponta é que existem vários estudos sendo feitos quando naquele momento o deputado Marquinhos já tinha levantado os dados e hoje a gente descobre aqui que Zema quer privatizar o que não é dele qual o resultado desta audiência? é que a BR-356 naquele trecho não foi concedida ao estado de Minas Gerais ao DR e que ele portanto não pode tapar o sol com o chapéu dos outros por isso foi bom que o prefeito Orlando trouxe aqui também esses dois áudios de dois ministros do governo Lula e eu queria lembrar prefeito Orlando que a gente estava presente em Juiz de Fora quando o presidente Lula assumiu naquele momento também naquele momento era candidato que a BR-040 precisaria ser devolvida porque criminosamente continua cobrando pedágio sem nenhuma benfeitoria então quero fazer justiça ao presidente Lula porque em muitos discursos a 262 a 381 que é a rodovia da morte e a 040 que é um também incluindo o trecho do anel rodoviário de Belo Horizonte são prioridades e é por isso que os ministros de Lula tem que responder mesmo diferente do que faz o governador do estado agora muitas dúvidas eu saio com mais dúvida do que certeza pelo que apresentou aqui a representante do governo eu creio que a coisa é bem pior do que a gente imaginava e nos leva a crer que os dados são de um governo que está refazendo um estudo sem levar em consideração as prefeituras as câmaras e a obrigatoriedade da realização das audiências públicas 3 bilhões de investimentos aí se apresenta que em 2 anos poderá ser concedida qualquer obra porque esse é o tempo do licenciamento palavras da representante do governo cujo instrumento de conceder as rodovias ou aquele trecho que eles já entenderam que o valor das tarifas é menor mas isso aqui não leva ninguém ao engano de achar que aquela região terá tarifas menores e que não pagará pelo preço da cabeceira aqui no Alphaville onde está Itabirito e que o prefeito tem feito bravamente a defesa assim como Topeca como todos os companheiros aqui tiveram então o governo o que que fez aqui hoje justificou que o abandono das rodovias em Minas Gerais agora vai tentar ser consertado a partir da concessão que eles não gostam de chamar de privatização mas é mais grave do que isso porque não tem traçado novo e não tem nenhuma obrigatoriedade eu digo aqui que nenhuma palavra minha saiu para ofender a trabalhadora a representante aqui que é também aí da escola da fundação João Pinheiro nenhuma palavra é para a pessoa da representante pelo contrário nós até te agradecemos pela lisura pela sensatez mas nós estamos saindo aqui com total desconfiança que o trem está pior está tão ruim quanto conceder IPVA para a turma do Salim Matar e abandonar o Estado na mão da FIENG eu estou achando que a FIENG é que está coordenando esse processo com as mineradoras lá dentro e é muito grave deputado Marquinhos nós hoje mexemos num vespeiro e eu tenho certeza que nós vamos ter que recorrer ao governo federal para não permitir que esta concessão seja açodada e seja repassada para a mão das mineradoras desculpe se me alonguei nosso compromisso aqui é de ouvir a representante do Estado queria te agradecer e agradecer a todos que aqui estiveram nós vamos continuar firmes e todos que vierem para essa luta poderão pôr a mão na consciência que estão no lado certo da história Obrigado deputado Leleco passo a palavra aqui também para nossa amiga convidada Fernanda Obrigada deputados vou tentar endereçar aqui os principais pontos até que eu consegui anotar aqui das contribuições em relação a tarifas que surgiram algumas dúvidas aqui em relação a veículo oficial ambulância viatura nenhum desses veículos paga um tarifa de pedágio e um outro ponto também que eu acho que é muito importante a gente ressaltar é que o programa mineiro de concessões rodoviárias ele adota aqui o desconto de usuário frequente numa perspectiva de que eu pago de uma forma cada vez que eu passo na praça de pedágio esse valor diminui justamente para a gente conseguir tratar esse tráfego entre entre cidades queria ressaltar esses dois pontos que eu acho que são bem importantes em relação ao modelo de concessão acho que como eu disse aqui a gente só um minuto que eu fico com a dúvida se a pessoa passar mais vezes vai pagando menos isso e como que vai fazer isso porque se o governo federal também o governo federal já adota isso todo o veículo que tiver o tag que é aquela cobrança automática isso é aplicável aos veículos que tem o dispositivo tem o separado isso que tem o tag então ele consegue passar e a cada vez que passa o tag ele não é um dispositivo caro você tem diversos mecanismos basta comprar você consegue comprar até imposto de gasolina e aí você coloca no veículo e passa no ponto você vai me desculpar só que aí você exige que a pessoa porque na verdade ele vai estar pagando adiantado ele vai comprar aquilo ele não vai pagar depois depois que ele comprou pagou lá 100 reais vai ter direito a tantas passagens lá é e aí acho que em relação a esse modelo de concessão eu acho que o que é interessante trazer inclusive é ancorada nesse áudio que o prefeito trouxe é justamente que esse é um modelo adotado pelo governo federal tem sido posto aí na pauta inclusive do governo do presidente Lula e acho que um dos pontos que foi divulgado pelo governo federal foi justamente colocar a licitação da 040 da BR-381 que a gente sabe que são rodovias emblemáticas para Minas ainda esse ano então estou trazendo isso porque acho que é um modelo que as evidências demonstram a sua entrega de serviços à sociedade e o tanto que isso consegue trazer investimentos na largada trazer essas obras trazer os serviços acho que um ponto também que me chama a atenção é do secretário aqui de turismo de Mariana antes de fazer o projeto a gente teve algum aprofundamento em relação aos dados do turismo e o balanço geral aqui do índice de competitividade do turismo nacional indica que a questão do acesso ele está abaixo da média nacional da mesma forma no plano municipal de turismo de Ouro Preto no seu diagnóstico considera o acesso rodoviário como ponto fraco o que eu quero dizer com isso os turistas eles buscam segurança e um tempo mais reduzido para chegar a esses pontos então a nossa expectativa é conseguir justamente trazer mais pungência para o turismo para a cultura local na medida em que o investimento em infraestrutura deve e vai reduzir o tempo de viagem a gente tem uma estimativa de redução de tempo de viagem em todo o trecho de algo em torno de 20% então é algo que realmente salta aos olhos acho que um ponto importante aqui e relevante por fim de trazer é de fato a questão dos acidentes acho que o advogado foi embora mas ele ele está ali tudo bem ele Rogério Fernandes ele trouxe a questão dos acidentes e de fato é um trecho que pela topografia contribui ainda mais por essa questão dos acidentes e de fato pelos estudos que nós apresentamos aqui a gente tem mapeado 180 acidentes por ano no trecho a perspectiva é que com esses investimentos em infraestrutura em segurança viária a gente consiga reduzir isso em torno de 35% a 40% então é um aspecto bastante relevante quando a gente fala de concessão acho que vale fazer por fim para encerrar a minha fala mais um esclarecimento quando eu mencionei que a BR 356 ela está hoje com o DENIT isso é uma verdade ela hoje é a responsabilidade do DENIT manutenção operação acho que o prefeito até comentou comigo a gente conversava aqui fora que ele até pedia algumas autorizações para o DENIT para fazer alguns projetos lá da prefeitura de acesso e tudo o ponto é que hoje a gente tem um termo já de transferência celebrado com a União em que o trecho só passa a ser do Estado a partir da celebração do contrato de concessão então qual que é a lógica o racional por trás disso é viabilizar investimentos concretos e certeiros mediante a contratualização disso então esse foi o nosso objetivo para tentar resolver essa questão das rodovias ali da região que de fato é muito importante então eu acho que isso é relevante porque em maneira em nenhum momento teve algum descompasso aqui de comunicação do governo então só para esclarecer esse ponto eu acho que é bastante relevante dito isso eu acho que o nosso desafio aqui a gente tem um desafio que é de fato conseguir alavancar esses investimentos que não são poucos conseguir fazer essas obras de ampliação de capacidade conseguir duplicar o trecho conseguir fazer as faixas adicionais prestar o serviço aos usuários mas também conseguir ter um projeto com uma aderência tarifária melhor então esse é hoje o nosso desafio a gente está buscando alternativas para isso e o acordo de Mariana pode ser uma das alternativas a ser avaliada então gostaria de agradecer a todos vocês para nós é sempre muito produtivo estar aqui escutá-los debater esclarecer alguns pontos eu acho que isso aproxima a nossa assembleia dos executivos então fica aqui o meu agradecimento e me coloco à disposição para eventuais esclarecimentos adicionais eu só queria fazer um comentário aqui porque se for nessa lógica para quem está na 356 prefeito é a pior coisa porque você sai dessa proposta do governo federal onde ela anuncia que pode estar aplicando um bilhão e meio aqui no estado e podendo você reivindicar que parte desse recurso vá para 356 ele não vai poder ir porque vai passar para a mão do estado e na mão do estado tem que esperar três anos para ter alguma melhoria então assim é mais o motivo é mais o motivo para não aceitar que o DENIT entregue a 356 para o estado porque na verdade não é para o estado vai entregar para a iniciativa privada porque o estado só vai servir como uma ponte mas aí é ruim viu se for assim a 356 já fica fora do plano de aplicação do governo federal já que o estado não está tendo recurso para aplicar vai abrir mão disso justamente agora que o governo anuncia esse dinheiro para Minas a outra coisa eu queria também chamar a atenção aqui do nosso do nosso projeto que já foi votado em primeiro turno está aguardando para ser votado em segundo turno e a gente espera que como foi aprovado em primeiro turno pela maioria dos deputados a gente espera que ele também seja aprovado em segundo turno que é o projeto 489 que Fernanda esse projeto meu ele isenta o pagamento na segunda passagem pelo pedaio no mesmo dia então não é redução para quem paga adiantado e para quem passa mais vezes não é isso aqui a isenção completa é o pagamento no mesmo dia da segunda passagem ou da terceira da quarta da quinta de quem passa na mesma praça de pedágio isso vem atender justamente o que o vice-prefeito também de Acaiaca colocou aqui que é aquele morador que mora perto da praça e que tem que ir à cidade e tem que passar pela praça de pedágio para levar o leite levar a verdura levar o seu produto e que tem que estar pagando toda vez que passa então o meu projeto ele é dentro do mesmo dia então é de cinco da manhã às vinte e duas horas então é aquele aquela pessoa que passa que tem que ir lá na cidade voltar no mesmo dia que eu espero que esse projeto seja colocado em pauta vá para o plenário e que seja aprovado ainda mais rápido principalmente tendo em visto essa vontade tão acelerada do governo em privatizar todas essas rodovias e o meu projeto ele só vai ter validade para os futuros contratos e nas rodovias estaduais não tomara que um deputado federal copie e leve para que possa também ser nas rodovias federais então é isso nós recebemos aqui alguns requerimentos mas não vamos poder colocar em votação já que nós não temos coro para aprovação para colocar em votação aqui então mas já fica aqui garantido na próxima reunião a gente colocar os requerimentos que foi proposto pelo vereador Nelsão e de autoria também do deputado Leleco e outras falas aqui onde foi transformado em requerimentos e que vamos sendo aprovado encaminhar ao governo agradeço muito a presença de todos vocês você que saiu de sua cidade cada um aqui que veio do interior agradeço muito por ter vindo atendido o nosso convite nosso chamado muito importante a gente mostrar para o governo que as coisas não é bem assim não dá para fazer as coisas na calada da noite governar Minas não é querer fazer as coisas de sopetão escondido pegando as pessoas de calça na mão como dizer não dá para ser assim temos que discutir se é um governo que se diz tão competente um governo tão competente transparente que vá nas regiões leve isso porque se for coisa boa tenho certeza que todos os prefeitos vereadores todas as lideranças políticas o povo vai estar junto e vai aprovar então por isso que é importante a gente chamar para essas audiências quero agradecer aqui a participação da Fernanda que veio aqui representando a secretaria foi muito boa sua fala Fernanda mas mesmo assim não justifica a ausência do governo sabe em mais uma reunião que a gente convoca que a gente convida e que prefeitos vereadores vice-prefeitos secretários lideranças viajam quilômetros e quilômetros para vir na audiência sabe na esperança e na certeza que estaria aqui né aqueles tá que iriam falar também politicamente você aqui a gente reconhece né fala muito tecnicamente né com conhecimento técnico mas é importante lembrar como o prefeito ali de Teixeira se colocou né na hora de pedir o voto lá na cidade na região quem vai é o político tá e por isso que na audiência é bom estar presente o político também né podia estar aqui o secretário podia estar o governador o vice-governador né pra esclarecer né pra falar o que que tá acontecendo sabe com certeza talvez ele poderia estar convencendo muitas pessoas aqui sabe principalmente a maioria que tá aqui que são de políticos a maioria de políticos prefeitos vereadores né vice-prefeitos e que esperava e continua esperando ouvir né a palavra do governador do vice e dos secretários sobre esse programa de concessão como vocês deram o nome né que na verdade é a privatização né então o mais é agradecer a todos a fala de cada um a participação de todos e não tendo mais nenhuma pessoa a falar encerra-se a reunião sendo assim cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados do público presente convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determina a lavratura da ata e inserce os trabalhos graças a todos e inserce a presidência e inserce a presidência